Começando agora aqui mais uma gravação, hoje é muito especial, tem uma figura na minha frente que na verdade ele não veio conversar, ele veio me dar uma aula de história aqui, eu pude almoçar um pouco antes agora com ele, me contou tanta coisa que eu devia ter gravado, Renato Teixeira, tudo bem? Tudo bem, Pio, prazer estar aqui com você, eu fico assistindo seus programas pelo Youtube e gosto muito. Muito obrigado, só pra dar um recado aqui, a partir dessa entrevista, todas as entrevistas aqui do canal vão estar também na Deezer, então se você não pode assistir, ah, não, tô viajando, tô na rua, tô no carro, pode ouvir pela Deezer com exclusividade, só tem lá na Deezer pra ouvir, ou você assiste aqui no Youtube ou ouve lá na Deezer, daqui algumas entrevistas vai aparecer algumas coisas escritas aqui, vai ter um QR Code, mas já saibam, tá lá na Deezer pra quem quiser ouvir. Voltando aqui, eu tive a oportunidade de almoçar com você agora, você me contou um monte de história, mas eu vou tentar seguir o que eu pensei aqui, só pra gente não se perder na história, você faz sucesso, muita gente te conhece por conta da Romaria, por conta da Tocando em Frente, você é uma figura que nasceu em Santos, foi criada em Ubatuba, que é litoral de São Paulo, pra quem não é daqui, e também morou muito tempo em Taubaté, que é um lugar mais caipira, não é praia e bem mais caipira. Você tem essa mistura, né, de lugares muito distintos, culturalmente. É por isso que o Renato Teixeira é um cara que tem um pé no caipira e um pé tão fincado na MPB também, vem daí essa mistura ou tô errado? Tá certíssimo, tá certíssimo. Eu acho que eu sou de uma geração que se influenciou muito pela MPB que surgiu naquele momento. A MPB surge nos anos 60 com esse conceito MPB, com a criação de uma gravadora chamada Elenco, de um selo chamado Elenco, que gravava o pessoal que não era bossa nova, que fazia outro tipo de música, que era a MPB. Então, naquele momento, eu procurava conhecer muito todos os autores. A música brasileira é uma maravilha, é uma instituição cultural de um povo, que é o povo brasileiro, que se destaca no planeta todo, como uma das maiores manifestações culturais musicais do planeta, que é a música brasileira. Nós já mudamos, nós já interferimos várias vezes na música popular do planeta. Quando a gente, por exemplo, com Carmen Miranda, que inventou a performance de palco, antes de Carmen Miranda, não existia isso que depois a gente passou a ver Michael Jackson, Mick Jagger, Madonna, essas pessoas que se movimentam no palco, foi ela que inventou isso. Foi uma revolução. Ela trouxe alegria para a música, ela trouxe cor para a música, ela trouxe um monte de coisa. Depois, a bossa nova, que mudou as acordes da música planetária. Então, a música brasileira tem... E lá para trás você vê Pixinguinha, você vê Ari Barroso, você vê Noel Rosa, que é um compositor que viveu 27 anos só e criou uma obra eterna. Ela é muito rica, eu tinha muito interesse por isso. Eu me acostumei com a música perene, sabe? Então, quando eu comecei a fazer, eu buscava esse padrão de qualidade. Lógico que no começo eu estava assim, você começa meio que apalpando, imitando isso, imitando aquilo, fazendo umas coisas, até você encontrar a sua própria identidade. A minha eu encontrei, já em São Paulo, quando eu devia ter uns 21, 22 anos, uma noite num bar aqui em São Paulo. Eu estava com um amigo meu muito importante dentro da música, chamado Marcos Pereira, e chegou um outro compositor que, infelizmente, já partiu. Partiu muito cedo, mas um grande compositor chamado Sidney Miller, que chegou com um amigo dele no bar e falou assim, esse aqui é meu amigo, ele tem a música, o samba mais bonito que já foi composto. Aí o cara pegou o violão e tocou Coisas do Mundo Minha Negra, era o Paulinho da Viola. Então, começando também, o Paulinho é um pouco mais antigo que eu, mas naquele momento era... Quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu preciso ir buscar a minha identidade, porque o que esse cara está cantando é o dia a dia dele. Aquilo me marcou muito, a verdade daquela música. E eu falei, então está na hora de eu voltar, pelo menos mentalmente e espiritualmente, para Taubaté, e buscar lá onde é que está a minha música. E foi muito fácil, porque eu fui criado ouvindo música caipira nos programas de rádio. Eu era locutor de uma rádio, a Rádio Difusora, e o discotecário era o Teodoro Israel, Arrael, que puxou para Israel para ficar mais fácil. Ele era da dupla, da dupla Os Dois Turunas, que eram intérpretes das músicas de... Era Luiz, Teodoro e Creuza. O pai do Luiz e da Creuza, que era Creuza com R, era o Anacleto Rosa Júnior, que fez Cavalo Preto. É um dos grandes compositores. Eu costumo dizer que se o Anacleto tivesse tido uma vida acadêmica, ele seria um poeta credenciado a estar na Academia Brasileira de Letras. Porque realmente os poemas dele são belíssimos, as canções dele são belíssimas. E foi aí que eu fui me alimentar, sabe? Eu lembro que eu era locutor de rádio e ficava trocando figurinha com o Teodoro. Eu falava, Teodoro, vem ouvir isso aqui. Daí mostrava Tom Jobim, João Gilberto, aquelas coisas que eu curtia. E ele ouvia, daí falava, agora vem cá ouvir. Daí mostrava Tião Carreiro, mostrava Tunique Tinoco, mostrava Anacleto. E te agradava? Me agradava muito. Eu sou da opinião que não existe música feia. Tem música que você não gosta, que é completamente diferente. Agora, todas as músicas são belas, porque a vontade de cantar é uma das coisas mais bonitas que o ser humano carrega dentro dele. A capacidade de cantar, de colocar melodia nas palavras, isso é de uma delicadeza, isso é de uma beleza que não passa perto de nenhuma feiura. Aí não existe feiura. Aí existe algumas que você não gosta. Tem gente que não gosta de heavy metal, por exemplo. Mas se você for ver, é uma aula de divisão, tem tudo ali. Então, a música é sempre bonita. Então, eu sempre gostei muito de música. Eu devo muito ao Teodoro, porque eu devo tudo ao Teodoro nesse aspecto. Porque ele me mostrou coisas fantásticas. Ele mostrava João Pacífico, que depois eu fiquei amigo do João Pacífico. Raul Torres. Raul Torres é um mestre. Você conheceu o Raul Torres ou não? Raul Torres eu não conheci, mas João Pacífico foi meu amigo querido. Meu amigo querido. Um cara que me influenciou muito musicalmente, inclusive, poeticamente. Eu bebo muito na fonte do João Pacífico, que foi um mestre. Que talvez devia ter mais destaque, né? É um cara que é tão importante, que escreveu tanta coisa. Cara, o que acontece com a música sertaneja é uma traição cultural. Eu pretendo lutar contra isso. O Brasil hoje é um país que o agronegócio no Brasil é muito forte. É 40% do PIB indo para 60%. É uma coisa muito poderosa que nós temos. Só que o agronegócio, ele não reconhece que ele existe, porque existe um ambiente cultural muito favorável a ele. Porque não é só você cavocar a terra, entendeu? E plantar e colher. É também cuidar do espírito do cara que faz isso, entendeu? Ele precisa dormir bem, ele precisa ter valores, sabe? Que prendem ele da terra para que ele possa fazer aquilo com amor. E os valores do povo da terra são geralmente as músicas caipiras, entendeu? São Tunique e Tinoco. Como é que você passa, como é que você desconhece Tunique e Tinoco? Como a gratidão por esse povo, que realmente são 50% desse sucesso que é o agronegócio brasileiro, se deve à cultura que essas pessoas anteriores desenvolveram, entendeu? E que a gente continua desenvolvendo hoje. O que seria o agronegócio hoje no Brasil se não tivesse o Festival Barretos? Olha que expressão que é Barretos. E a Niemeyer que fez aquilo, entendeu? Então, é até o que eu estava te falando. O Neto do Carreirinho toca... É um dos maiores pianistas de jazz do mundo. Toca Correto Pascoal. Só para repetir essa informação, o Neto do Carreirinho é... O André, o André Marques, entendeu? Sim, acho que muita gente não imagina isso. É, um dos maiores músicos de jazz do planeta. Um pianista maravilhoso, um cara que toca em Nova Iorque. Então, é essa riqueza toda, sabe? E daí, se você for procurar, você vai encontrar Monteiro Lobato, cara. Não há nada mais interiorando, mais caipira. Caipira no bom sentido, porque andaram usando como xingamento, né? Mas no sentido do Picapau Amarelo. Aquele é uma ódio ao caipirismo, entendeu? Você vai pegar uma Tarsila do Amaral, que tem o quadro mais caro que existe no Brasil, né? É o Guimarães Rosa. Você vai... O próprio... A Inesita Barroso, poxa. O Mazaropi. É muita riqueza, cara. E tinha que ter um... Esses elementos deviam ser cultuados, né? Mas como o agronegócio hoje gira muito em torno do dinheiro, o único e exclusivamente do dinheiro, eles não valorizam isso. Não existe um memorial da música caipira, por exemplo, para justificar o nosso poder agrícola, o poder agrícola que nós temos. Que deve, pelo menos, metade ele deve à cultura. Porque a cultura é que aproxima o cara da terra, que faz o cara gostar da terra, sabe? É que faz o cara descobrir que a terra dele produz arroz, feijão, produz gado, produz leite, produz tudo. O cara tem que... E o homem do campo ama a terra, entendeu? Ele ama a terra. Aquele que tem aquele pedacinho de terreno, ele ama aquele... Ele cria as galinhas dele, os ovos dele. Pô, cara, eu acho que isso é uma grande justiça. É uma grande justiça. É muito bom esse assunto e acho que... Isso daí vai funcionar para muita coisa. Acho que é importante isso. Se esse povo todo se abraçar, dá para fazer muita coisa em prol da história. Não precisa ser dum no ponto. E tenho certeza que na hora que isso acontecer, vai haver paz no campo. Que é uma vergonha a gente ter 500 anos de conflitos no campo. Chega. Já deu. Chega. Cabe todo mundo. É só usar a inteligência e é só usar a nossa cultura, o poder cultural que nós temos para resolver isso. Você foi para São Paulo, você conta que depois voltou para tentar se identificar. Você chegou a pegar algum momento, comentários de... Porra, esse cara fazendo caipira. O que ele está misturando essas coisas aqui? Quando você leva a referência caipira para essa turma do MPB? O negócio do caipirismo no Brasil, da música caipira, ela passa... Eu tenho uma vontade de ela passar para o Taubaté. Ela passa para o Taubaté efetivamente. Por quê? Porque um dia, lá em Taubaté, o cruner do conjunto de ritmos ok, chamado Serginho, que na verdade era o Tony Campelo, ganhou a chance de gravar um disco aqui em São Paulo. Só que o Tony, nessa época, nos anos 50, ele já era um profundo conhecedor do rock and roll. Ele conhecia as gravações, ele conhecia a história do Elvis, e todo aquele pessoal dos Estados Unidos. Ele estudava aquilo. E numa época que era difícil a informação, hoje é fácil, mas naquela época era mais difícil. Ele era realmente um experto no assunto. E ele intuiu que a irmãzinha dele era uma grande cantora e que podia cantar rock and roll. Então ele chegou na gravadora, que era um disco de 1978, e falou assim, olha, eu gravo, mas no lado B, eu queria que a minha irmã cantasse. E a irmã dele foi lá e cantou no lado B, estúpido, cupido. E mudou a história da música no Brasil, porque além de ser um rock jovial, um rock moderno, uma coisa airosa, coincidiu com a chegada da televisão. A mesma coisa que aconteceu com o Pelé. Aconteceu com a Celi. E a Celi introduz o rock and roll no Brasil. Aí a Celi casa, abandona a carreira, que é uma história linda, 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 linda. Inclusive, acho que você e o Tony ia ser um papo maravilhoso, vocês dois. Ele não mora aqui? Ele mora em São Paulo. Tem uma história boa com Campinas aqui. Tem, lógico, porque a Celi veio morar em Campinas. Então, olha só, aí um dia o Tony, o Tony já virou, ele deixou de ser cantor, posso só ser produtor, e ele produziu um disco de Sérgio Reis chamado Coração de Papel, que estourou, que foi um sucesso absoluto. Aí ele, mas naquele momento ele estava, ele sempre foi um cara querendo revelar coisas, ele sempre, um espírito muito curioso, e ele intuiu que era a hora de resgatar ou tentar fazer uma respiração boca a boca, vamos dizer, na música Caipira, que estava indo para o brejo. Você ligava o programa de televisão, tinha que quebrava o disco do Tonico Tinoco, falando que aquilo era um lixo, que era uma agressão cultural horrível. O Tony falou, intuiu, porque nessa época também estava começando, muitos sentiam isso, se eu sentia isso também. Aí ele falou, eu preciso mudar isso. Aí ele intuiu que ele deveria fazer uma dupla, dupla Caipira, cantando um sertanejo moderno. Aí ele conversou com um, conversou com o outro, ninguém queria, ele veio a Campinas, ele pegou o carro, veio para Campinas, encontrou com a Celi, para propor para a Celi, ele e ela montarem uma dupla Caipira moderna. A Celi não topou, e ele ficou naquele desespero, ele foi em São Paulo, procurou uma dupla, chama Deni Dino, que fazia muito sucesso na época, e eles também não toparam, porque estavam fazendo muito sucesso, não interessava para eles mudar de gênero naquela época, eles eram totalmente jovem guarda. Aí ele falou assim, pô, eu vou atrás do Sérgio, porque eu produzi o primeiro sucesso do Sérgio, e ele sabia o interesse do Sérgio por música sertaneja, que o pai do Sérgio gostava, o Sérgio ouvia Na Beira da Tuia, com o Tunique Tinoco, tinha um violão assinado pelo Tunique Tinoco, ele foi lá... Tem até hoje esse violão, né? Tem. Ele foi lá e aí mudou a história da música no Brasil, entendeu? Porque hoje esse gênero, que ele inaugura lá no comecinho, do final dos anos 60, começo dos anos 70, ocupa 72, 75% do mercado nacional de música. Todas essas meninas que estão aí, todas as duplas que estão aí, sertanejos desde aqueles mais originais, influenciados pelo Tião Carreiro, até esses mais modernos, que são consequência da revolução que os titãs em Chororau, por exemplo, fizeram, em tudo isso tem a dupla original. Porque eles estão assim, tem um fio invisível que une a todos, que chama Tunique Tinoco, que chama Tião Carreiro e Pardinho, que chama Raul Torres, que chama... Enfim, uma quantidade de grandes nomes que souberam construir essa música, entendeu? Não adianta que o Lula Santana é sim um cantor sertanejo. Eu sempre defendi isso, é uma linha só, cada um com suas mudanças, mas é uma história. Uma história só. São vários capítulos de uma só, né? Você falou que você viveu isso, então, para quem viveu, você assistiu isso de perto, a grande mudança vem por conta do Tony Campello com o Sérgio Reis? Eu acho que o Tony Campello e o Sérgio Reis, ao mesmo tempo que o Léo Criot e o Robertinho, desmontaram aquele personagem original, que foi o... Como é o nome dele que fez? Eu ando com a cabeça meio... Cheio de esquecimentos, mas eu já vou lembrar. Ele morava em... Em... Tatuí. O Cornélio. Cornélio Pires. Ele morava em Tatuí. Era um gênio. Tem um livro ali dele. É um gênio. Conversas ao pé do fogo, acho que chama. É. É um gênio, um gênio, compositor, cantor, comediante, redator, um líder espírita, e um cara que é revolucionista, ele chegou aqui e falou que ele queria gravar aquelas músicas que os caras tocavam no terreiro. Ele chegou na Continental, no Dubai, então lá, propôs, os caras falaram, não, isso aqui não existe, não é música para ser gravada, isso é música para tocar no quintal. Daí ele falou assim, mas eu quero, então quanto custa? Ele falou, dois mil discos custa quinhentos reais, vamos supor. Ele foi no centro da cidade, pegou quinhentos reais emprestado com um amigo dele que tinha uma loja de ouro, dessas coisas, e foi lá e comprou. No outro dia, enfim, no final das histórias, ele tinha comprado 20 mil discos, 78, de música caipira, a ponto de a fábrica ter parado, porque ele não parou mais de vender. Então, nos anos 20, 30, Cornélio Pires juntava público de 20 mil pessoas. Ele viajava ao interior, ia nas praças, né? Exatamente, com os carros vendendo disco, com alto-falante, esse negócio vendendo disco, entendeu? Foi uma revolução. Eu tenho esse disco, eu tenho um deles, de 29, ele está em algum lugar aqui, eu comprei de um colecionador aqui, e é o pequenininho, de goma, né? Sim. É, as pessoas acham que isso aí começou com essas duplas recentes, mas não foi, essa é uma história que vem de muito, muito longe, entendeu? É uma história gloriosa, é uma história belíssima, né? E assim surge, junto com a música Caipira, que eles botaram o nome de Caipira, surge isso que está hoje aí, por isso que eu falo, tem o DNA do Cornélio Pires em tudo, em tudo. Foi quem bancou, fala, eu sou independente hoje, ele é de 29. Inclusive, na hora que você bota 100 mil pessoas pra te assistir, foi ele, foi tudo ele, você ninguém tira dele, entendeu? Então, a música do Caipira, a música do interior, ela sempre foi muito forte, sempre foi muito expressiva, logicamente, devido ao poder que tinha a Rádio Nacional no Rio de Janeiro, que era muito poderosa, foi, a Rádio Nacional, só pra mim, na época dela, foi muito mais poderosa do que a Globo, do que a Globo foi o tempo todo, entendeu? Ela tinha, ela tinha oito, ela tinha oito orquestras, ela falava em quatro idiomas, ela transmitia pro mundo, era uma coisa absurda. Ela transmitia os jogos do Flamengo, por isso tem flamenguista. Por isso que tem flamenguista em tudo quanto é canto, entendeu? Então, o poder dessa emissora é que deixou a cultura brasileira bem litorânea. E como no litoral existiam coisas geniais, como você pegar um Dorival Caymmi, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do samba, o samba é primeiro irmão da música caipira. O samba, ele nasce, acabou a escravidão no Brasil, acabou. Legalmente, só teoricamente. Aquele H, os escravos saíram da Bahia, entraram no Vale do Paraíba e foram pro Rio. Esse é o trajeto do samba. Ele chega de uma forma, até quando ele chega no Rio, ele ganha o contorno que ele ganha e tem a sorte de ter um definidor, que seria um centroavante matador, chamado Noel Rosa, que inventou a música popular brasileira. Então é uma coisa tão rica, tão bonita, tão expressiva. Um Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Eles foram geniais, tão geniais que encobriram um pouco o lado de cá. A gente ficou um pouco, muito nas madrugadas, os programas eram bastante na madrugada, e encobriu um pouco a maravilhosa carreira do Raul Torres, e um pouco da história do Cornélio Pires. Só que o tempo passou. Eu acho que no momento em que eu, o Sérgio Reis, e o Léo Canhoto Robertinho, que desmontaram aquela coisa que o Cornélio Pires tinha criado, porque ele que inventou. Botou o chapéuzinho de palha, amarrou um lenço no pescoço. Todo mundo vestido igual. É, uma camisinha xadrez, entendeu? E pronto. Genial. O personagem é genial. Durou até o Léo Canhoto Robertinho desmontar. Que aí veio joia, cabeludo. Joia. Em vez de cavalo, desmontado numa Harley Davidson. E com armados, revólver na cinta, entendeu? E tiroteio pra lá. E entraram com guitarras. Americanizou também, né? Pegou bang-bang. Deu uma chacoalhada, entendeu? É deles que tem, que origina, eu acho que é em Léo Canhoto Robertinho que vem Chitãozinho Choró, Zezé, esse pessoal todo segue aí dessa linha genial desses dois. É a fonte mais direta deles. Sendo que o Léo Canhoto era um compositor maravilhoso. E trouxe teu Robertinho aqui. É, genial. E ele fala que o Léo era cheio das ideias, o tempo inteiro tinha. Então, essa revolução que aconteceu na música, que naquele momento foi ganhado. E o Sérgio com aquela voz maravilhosa, rara, rara, uma das vozes mais bonitas, com o repertório maravilhoso tratado pela experiência e pelo conhecimento do Tony. E ele já fazia, o Sérgio já fazia parte da indústria. Coração de Papel era um clássico, uma grande música. Era Jovem Guarda, total. É, e aí quando ele vem também já dá uma quebrada um pouco. O cara vê o Sérgio. E o meu lado foi o lado mais acadêmico. É isso que eu ia te perguntar. Até vou cortar você só para aproveitar. Você me falou que você não chegou a mudar para o Rio de Janeiro. Ia muita gente para o Rio de Janeiro. O Caetano, o Gil vieram de show. O Luiz Gonzaga tem uma história também com o Rio de Janeiro. Muita coisa que não era carioca ou que não era do fluminense ia para o Rio por conta da importância cultural do Rio. Você acha que fez falta a nossa turma, os caipiras, irem para lá? Ou você acha que eles não teriam espaço? Não, não, não. Não fez falta nenhuma. Já não pode sair daqui. O nosso lugar é aqui. Aqui é a nossa terra. Mas você acha que não entraria numa rádio nacional? Não conseguiria? Por exemplo, o Tunique Tinoco, uma vez que eu fui tocar no Maracanãzinho, tiveram que fazer duas sessões lotadas. Não é que eles não gostem. Eles gostam, mas nos morros cariocas existem gêneros, folias de reis, esses negócios, praticaram de uma maneira linda. Mas eu acho que o Rio de Janeiro era uma... Por causa da Rádio Nacional de ser o grande alto-falante, a ocupação era muito grande, tudo afunilava. Para você chegar num sucesso, você tinha que matar e tirar um monte de gente da frente. Deu gente que também poderia chegar. Então a competição era muito forte. Então era coisa muito centralizada, muito densa. Então ficou no Rio de Janeiro. Até que quando isso distendeu, para o resto do Brasil, primeiro começou com os festivais da Record em São Paulo, a coisa começou, e assim, quando chega, quando, por exemplo, Menino da Porteira se transforma naquele sucesso, que aí vem a Elis Regina, que é uma das maiores cantoras da história da humanidade, uma das maiores cantoras do planeta, e canta Romari, e fala Sou caipira. Aí o pessoal falou, peraí. Aí vem, por outro lado, entra Boldrin na jogada, contando que história é essa, quem somos nós, entendeu? De onde nós viemos, por que a gente existe? O Boldrin conta isso, entendeu? A carreira do Boldrin narra isso, essa história, as grandes belezas que existiam nesse universo sertanejo, caipira, porque do sertanejo o Gonzagão era também, todo mundo é um pouco sertanejo, porque tudo é sertão, só que dentro do sertão se criaram algumas mega-cidades, entendeu? Mas São Paulo é um grande sertão com uma cidade dentro, entendeu? Então, essa grandiosidade da música sertaneja, da música caipira, que se transformou nessa coisa que se chama esse sertanejo moderno, que tem características lindas, entendeu? Você vê o esforço dos caras, você vê os caras caprichando, os Chitãos em Chororó, sabe qual era o grande mérito deles, além de grandes cantores? Eles transformaram, eles começaram a criar grandes espetáculos, você assistiu o show de Chitãos em Chororó, era uma maravilha, as luzes, o som, colocaram muita qualidade, eles antes da Globo colocá-los nesse espaço a serem filtrados pelo Rio de Janeiro, já enchiam o campo de futebol para o Brasil afora. E quando os cariocas souberam, falaram, como? Até hoje existe uma ausência de Rio de Janeiro e São Paulo e uma ausência de São Paulo no Rio de Janeiro, que só vai ser corrigido daqui a 50 anos quando as duas cidades vão se juntar e vão criar a primeira megalópole da América Latina. Isso é oficial, isso é uma coisa que vai acontecer. Não, eles vão se juntar, vai virar, o Vale do Paraíba, que é a região de onde eu venho, você vê que as cidades estão se grudando uma na outra, já existem inclusive planos urbanísticos para quando esse momento for acontecer. Agora, tudo que acontece no mundo, aqui, na Conchichina, em qualquer lugar que você for, é a partir da cultura do povo. É quando o povo assume a sua cultura e começa a se manifestar através das artes, através dos costumes, e os costumes e as artes geralmente são definidos pelo seu modo de vida. Mesmo porque a história do Brasil é difícil você contar melhor do que as músicas contaram, principalmente do povo caipira, a gente sabe como meus bisavós viveram por conta das músicas. Olha a importância disso, cara, olha a importância, olha, cara, isso é um assunto para um mês de conversa e de estudos e de demonstrações, eu só sinto muito que as pessoas que cuidam do campo podiam também dar um pouco mais de atenção para esse aspecto cultural, não pensar só na popularidade, porque quando você pega uma dupla e bomba essa dupla através de armações, que isso sempre existiu, isso não é de agora, isso já existe desde os anos 40, desde que inventaram as gravadoras, existe aquela música mais popular, aquela música mais para juntar gente, essas coisas, então eles investem muito nisso, porque vende cerveja, vende telefone celular, azaração, moda, envolve tudo isso e a música é um pouco a motivação disso, os artistas são de muito profissionais, trabalham muito bem, você pode não gostar da música, você pode, como tem muita gente que acha que o sertanejo universitário é ruim, mas isso é problema de cada um, se você acha, mas tem muita gente que gosta, se você não gosta, você não ouça, entendeu? Agora, não negue o profissionalismo desses caras, não negue, entendeu? A história do Luan é uma história belíssima, é um menino que se esforça, é um menino que está investindo nele mesmo, você percebe o crescimento dele e assim tem vários, e alguns que chegam, tem aqueles que chegam para ficar, como os estrangeiros em Sororó, os exércitos, os caras chegam para ficar, eles não vão mais embora, eles vão permanecer na história, hoje você pega o Vítor e o Léo, por exemplo, eles estão na história, entendeu? Eles estão na história, com todas as, carregando a sua cruz, como todos nós carregamos, entendeu? Porque não é fácil para nós, não é fácil, é muito difícil, é você ver quantos grandes gênios eu vi naufragar e o povo ficou privado de ouvir a genialidade desses caras, quantos? Muitos, muitos, eu acabei de citar um, é Sidney Miller, entendeu? Que é do samba, mas é um gênio que morreu sem, ninguém sabe que ele existiu, só os que entendem, só os que estudam o assunto, então é isso, acho que o sertanejo moderno, ele é articulado, ele é bem posicionado, ele se coloca, ele tem posições políticas, sabe? Ele tem, que pode não ser a sua, pode não ser, sabe? Mas, embora eu ache que a questão política na música, existe um departamento que cuida disso, que são as canções de protesto, que são as protest songs que tem no mundo todo, então se você quiser protestar, tem um setor da música que você pode protestar, eu sou meio contra o artista se manifestar politicamente, ou tomar partido, ele pode, a música de protesto, por exemplo, ajudou a acabar a guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, com Bob Dylan, com a Jean Baez, com aquele pessoal todo, foi através do canto, entendeu? O Vandré fez uma coisa muito boa aqui no Brasil, entendeu? Então tem um departamento da música que serve para isso, agora isso não credecia o artista ficar se manifestando politicamente. Vou falar bastante disso ainda, eu quero voltar no Renato Teixeira, jovem, que você teve um trabalho com publicidade, você me falou, você chegou a trabalhar antes com o Dingo? Eu cheguei aqui na época dos festivais, o primeiro festival que eu participei da TV Record foi com uma música chamada Dada Maria, que cantou a Gal Costa e o Silvio César, a Gal Costa tinha acabado de chegar também, acho que foi uma das primeiras, o nome dela era Maria da Graça, quando ela mudou de nome, a música foi uma das primeiras apresentações dela como Gal Costa, fazia um ano que ela era a Gal Costa, e no ano seguinte com o Madrasta, com o Roberto Carlos, então esse foi o meu começo, daí a questão política de novo, de censura, dessas coisas, fechou, os caras foram embora, a maioria foi embora, o Chico foi para a Itália, o Caetano foi para a Inglaterra, os caras foram embora, porque estava difícil de sobreviver de música aqui no Brasil, então nesse momento eu fui para a publicidade, então eu tinha acabado de começar a minha carreira, convivia no meu meio musical, com o pessoal todo, com o Chico, Caetano, Milton, esse pessoal todo, eu estava naquele núcleo, só que eles foram para a Europa e eu fui para a publicidade, entendeu? Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, e na publicidade eu realmente me apaixonei pelo assunto, porque era muito instigante, era sobre comunicação, que é tudo, o compositor é isso, eu faço música para me comunicar com as pessoas, e a publicidade tem essa leitura de uma forma mais objetiva e mais profissional, vamos dizer assim, menos temperamental, mais direta, racional, é mais racional, sem muito temperamento, então eu fiquei na publicidade durante muitos anos, Você fez quantos jingles? Eu devo ter feito uns dois mil jingles, 2 mil, é muita coisa, eu tinha um índice de rejeição muito pequeno, acho que 90% das coisas, porque o jingle é assim, o cara pede, você faz, o cliente ouve, aprova ou não, o meu índice de aprovação era 90%, Você tinha uns 20 e poucos anos? 20 e poucos anos, mas ao mesmo tempo, foi a época que eu compus Romaria, eu estava assim, a publicidade era uma coisa tão instigante que eu acabei descambando para a poesia concreta, que eram os Irmãos Campos, o Décio Pinhatari, que era um cara maravilhoso, um poeta maravilhoso. Tem um pouco na Romaria, né? É, cola a coca, Coca-Cola, sabe esse jeito de mexer com as palavras? Eu estava muito envolvido com aquilo e fiz a Romaria, foi em 73 por aí que eu fiz, 74, eu fiz Romaria usando o recurso de poesia concreta e ao mesmo tempo que eu era diretor de rádio e TV da Alcântara Machado, na UMAP. E aí chamei meus amigos, que todos, a tioma que estava na publicidade. Alcântara Machado era o quê? A UMAP, Alcântara Machado de Publicidade. Ah, de Publicidade, você era diretor de lá. Aí eu chamei meus amigos, Sérgio Mineiro, Rodolfo, Dudu, Marcins, esse pessoal todo que trabalhava já com Dindas. A UMAP está até hoje, estou fazendo um projeto com a UMAP, inclusive. A UMAP é uma maravilha, é uma coisa da história da publicidade brasileira. E aí a gente montou uma banda chamada Água, que até a gente falou assim, como é que vai ser o nome do nosso conjunto? Aí pegamos um livro do Câmara Cascudo, que é um folclorista, e falou assim, abre aí, a primeira palavra que a gente lê vai ser o nome da banda. A primeira palavra era Água. Então botamos o nome do grupo de Água. E a gente tocava, às vezes o dinheiro que a gente arrecadava a gente distribuía para o pessoal que ajudava a gente, o cara que ajudava a montar o som, essas coisas. E o Água foi uma revolução, porque a gente botou Viola, Violão de 12, Violão, Flauta, Sanfona, que era o Oswaldinho, Oswaldinho com 15 anos. Montamos uma banda que revolucionou o som. Ficou uma coisa linda. Tanto que quando a Elis foi gravar a Romaria, primeiro ela gravou com o conjunto dela, mas depois ela preferiu misturar com Água. Vocês cantavam Romaria já? Já cantavam. O show chamava Romaria, do Água. Muita gente viu, eu lembro que muitos cantores, que a gente fazia showzinho lá no Jograu, nesses barzinhos, às vezes iam os cantores ouvir, e aí eu cantava Romaria e eles não passavam, não ligavam. Tanto que ela ficou três meses, três anos, existindo sem ninguém gravar. Aí um dia a Elis me chamou, eu fui na casa dela, lá na Cantareira, inclusive. Você já se conhecia, você já era inteirado nessa turma. Eu já era amigo da Elis, porque o meu irmão, o Roberto, era agente da Elis. Então eu tinha uma amizade com ela e porque a banda da Elis tocava no meu estúdio de Gingos, o César Mariano, o pessoal todo, Natan. Aí eles tocavam e a Elis ouviu, a Elis me chamou. Eu fui lá na casa dela e eu não tinha, porque naquela época já ninguém me pedia música, nem eu mostrando. Ela me chamou, porque a Elis era a Elis. A Elis me chamou, ela falou, quero ouvir suas músicas. Eu estava, era tudo inédito praticamente, porque de Madrasta, em 69 até esse momento, passaram cinco anos. Aí eu comecei a mostrar, ela gostava, falava, grava essa, grava aquela. Eu fui gravando no gravadorzinho dela e deixei com ela, deixei umas dez músicas com ela. Aí todo dia, na hora ali, o filho dela, o Pedrinho, Pedro Mariano, que é um grande cantor, inclusive hoje, um grande artista, o Pedrinho falava assim para ela, mãe, põe a fita do Caipira. Nossa, pegou... Daí ela ouviu uma vez, daqui a pouco veio o Pedrinho de novo, falou, mãe, põe a música do Caipira. Aí ela falou, vou gravar essa música. Aí ela me ligou, falou, Renato, vou gravar uma música sua. Na hora que ela falou isso, eu quase caí de costas, porque imagina... Era o que faltava, você sabia o que ia mudar ali, né? Não, eu não sabia não. O que me agradou muito, o fato da Elis Regina cantar uma música minha. Esse que era o barato, entendeu? Então, eu falei, qual a música? Ela falou assim, vai primeiro lá no estúdio hoje, vou gravar na Gazeta, lá na Paulista, vai lá que você vai ver, eu não falo. Falei, pô, aí fiquei naquela expectativa, daí na hora que eu cheguei lá, ela estava cantando, sentimental eu fico. Aí eu parei assim, dentro do estúdio, estava ela, o César tocando, eu parei um pouco, ela não me viu, nem o César, eu cheguei assim, fiquei atrás de uma porta, e ela cantou sentimental, eu fico, quando ela acabou, eu pensei cá comigo, falei, pra mim, resolveu, se ela quiser, ela não precisa nem gravar esse presente que ela já me deu, só de ouvir, só de ouvir, foi realmente uma gravação belíssima. Antes de você falar, você desconfiava que era a Romaria, ou não? Não, não desconfiava de nenhuma. Não dei nenhuma, aí tinha, eu tinha mandado 10, fui gravar uma, e nem sabia dessa história do Pedrinho pedindo a música do Caipira, então, aí eu fui, voltei pra casa no céu, voltei numa nuvem, subi numa nuvem e voltei, que alegria, você não sabe o que é pra um autor, principalmente um autor que nem eu, fora do Rio, um autor de São Paulo, falando que caipira, você cantado pela Elis, pela aquela voz, mas pra mim foi, então, fiquei super feliz, daí cheguei em casa, muito feliz, foi maravilha, daí no outro dia, o telefone toca de novo, falou, Renato, vai lá no estúdio que eu vou gravar outra. Nossa. Eu falei, pô, qual? Aí a perna bambiou, eu falei, pô, peraí, qual? Ela falou, cara, vai no estúdio, aí cheguei no estúdio, ela arrumaria, ela gravou com a banda dela, depois ela intuiu que se ela chamasse o Água e misturasse com a banda dela, ia ficar uma coisa legal, a gente cheguei o Água, que é uma... Essa primeira versão não era muito parecida? Não, ela cantou com o arranjo do Água, de Orromaria. Não, você fala que ela fez primeiro com a banda dela. Não, ela tem... Não, era parecido, mas não ficou legal. Não ficou, não ficou. Tem memória disso? É, tem, ela não... Eu, pra mim, tava lindo. Entendi, você tava ótimo. Pra mim, eu tava no céu, eu tava em estado de êxtase, mas ela, ela é muito criteriosa, então ela preferiu chamar a banda, daí no terceiro dia ela me ligou de novo, falei, pô, mais uma? Ela falou, não, agora nós vamos fazer diferente, traz a banda, vamos tocar. Foi lindo, foi um momento inesquecível. E a Elisa é uma... A Elisa merece todas as homenagens e todas as louvações dos artistas brasileiros, porque ela era realmente um ser iluminado, uma pessoa, uma cantora inesquecível. na hora que ela tava tocando, eu vi uma coisa linda ela fazer. A Cláudia de Barros, Cláudia Barroso, que era uma grande cantora, ela tava no... Quando a Elisa tava cantando Sentimental Eu Fico, então tem uma peça, um pedaço da música que é assim, Sentimental eu fico quando pouso na mesa de um bar. Era uma coisa assim, né? Aí a Elisa tava gravando e ela gravava tudo direto, ela não usava playback, era todo mundo junto e vamos lá. Aí nessa hora, a Cláudia Barroso passou pelo corredor e tem aquele... Na porta tem um vidro, né? Pra você poder enxergar dentro do estúdio, né? E a Cláudia Barroso botou a cara dela no estúdio, naquele quadradinho e a Elisa viu. Na hora que a Elisa viu, ela virou Cláudia Barroso. Ela começou a cantar igual a Cláudia Barroso. A Cláudia Barroso teve uma crise de choro, que ela saiu chorando pelo corredor, entendeu? Com a homenagem, né? E essa é a beleza da coisa, entendeu? A música brasileira é isso, é uma riqueza sem fim. Você falou já uma vez que não é exagero dizer que ela é uma dos maiores cantores da história do mundo, né? Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa que as pessoas já... Um dia desse, um dia desse, alguns anos atrás, ficou famosa o Bob Dylan, que tem um programa de rádio nos Estados Unidos, passou uma semana só falando de Elisa, entendeu? Os grandes músicos de jazz, os grandes cantores, todo mundo reverencia muito a Elisa, porque ela é um caso raro, uma cantora rara, sabe? E foi ela que deu consistência para esse salto que a música caipira deu naquele momento, entendeu? porque ela trouxe o endosso, ela virou o lastro, porque o Sérgio Reis cantando Menino da Porteira era simplesmente belo, assim como o Léo Canhoto e o Robertinho montado em cima do Mambrota era revolucionário, era instigante, entendeu? Mas a Elisa mostrou que além disso tinha muita qualidade, a música caipira tinha muita qualidade, ela não era o que as pessoas achavam que ela fosse, entendeu? Ela é que nem hoje, a pessoa achar que essas pequenas duplas que pululam por aí, entendeu? Que as pessoas criticam injustamente, eu acho, porque não se deve criticar ninguém que está trabalhando, entendeu? Mas elas... É que nem hoje, cara, sabe? Eu sei que o meu trabalho, por exemplo, é uma referência para esses caras, para essa moçada toda. Assim foi a minha aproximação com o Vitor e o Léo, por exemplo, foi por causa da música, entendeu? Com o Chitãozinho, até com o Zezé, entendeu? Um dia, o meu empresário me chamou, o Tavares, Tavares me chamou lá no Pacaembu, vem aqui. Aí eu fui sair de casa, fui lá no... Ele falou, vem aqui ouvir uma coisa. Aí ele me levou numa sala e falou, escuta esse cara cantar. Aí eu vi o cara cantar, era Zezé de Camargo, eu não acreditei naquela voz, realmente maravilhosa. Então, eu tenho uma ligação com esse momento da história, mas pelo lado mais acadêmico, sabe? De lastro mesmo, sabe? Ela tem... Ela tem uma... A música caipira hoje, a música sertaneja hoje, ela tem um aspecto acadêmico, ela tem uma qualidade acadêmica, ela tem uma qualidade popular e tem uma qualidade populista, entendeu? Ela abrange essas três coisas. A popular é o Sérgio Reis com seus seguidores, a populista é esse pessoal mais descartável, esse pessoal que faz o serviço, que isso tem em todos. No funk tem, o funk, que é um gênero musical maravilhoso também no Brasil, que tem, assim como tem coisas geniais, tem coisas mais ou menos e tem coisas lamentáveis. Mas até os lamentáveis tem seu público, tem quem goste. A Romaria chegou a passar por alguma dupla famosa da época? Você chegou a mostrar antes? Não, cara, nunca mostrei nada de música para ninguém, não, cara, nunca ninguém me pediu música. Não chegava. Às vezes eu me ensino, eu fiz uma música agora para os Chitãos e Estororó, que são dois ídolos, o Chitão, principalmente, que é um amigo querido, sabe? Um cara que eu troco figurinha com ele, eu mostro música para ele, ele mostra para mim, esse negócio. Eu fiz, mas por enquanto não falaram nada. Resolviu, você mandou para ele. Mandei, mas eu não tenho problema com isso não, entendeu? Você sabe que, eu já te falei isso antes, eu te perguntei, Romaria está na história da música brasileira, ponto. Ninguém tira mais a importância dessa música, ela vai ganhando importância com o tempo também, pela questão histórica, ela também conta uma história, conta uma tradição dali. Você já parou para pensar? Você se pega pensando, hoje em algum momento teve isso, de falar, porra, eu sou músico, convivi com todas as pessoas que eu admirava, e eu escrevi uma música para a história? Se você pegar as dez músicas mais importantes da história do Brasil, ela está ali. Eu acho, eu também concordo com você, que é uma música muito representativa, porque ela mexe com um símbolo nacional muito forte, que é a noção da Aparecida. E ela agrada de uma ponta à outra. E ela fala do Romero, o assunto dela é o peregrino, o cara que está indo para a Aparecida. E a Aparecida recebe as pessoas ao som de Romaria, é mais ou menos isso. Então, isso cria uma áurea, cria uma coisa grandiosa para a música. Mas isso, cara, isso aí, eu costumo dizer com a maior seriedade possível. Eu não tenho mérito nenhum nisso, não, nesse acontecimento. o meu mérito é ter feito a música, sabe? Agora, se eu acertei, deve ter alguém botado a mão na minha cabeça para eu acertar, entendeu? Porque se eu pudesse, eu acertava todas. Naquela, principalmente, alguém falou, eu era, pô, eu vivia em Aparecida, morando em Itaúate, que é do lado ali, toda hora eu ia lá, casamento, batizado, ia tocar no, fazer serenata para um colégio interno de meninas que tinha lá, e me impressionava muito com os romeiros. Então, para quem não sabe da região ali, Taubaté é próximo à Aparecida, tudo que tem na música foram coisas que você viu, era isso? Foi uma reunião da sua história em Taubaté? É como eu entendi a coisa, entendeu? Do Romero chegar no dia dele ir para a Aparecida, ele tirar o terno mais bonitinho que ele tinha no armário, com aquele cheiro de naftalina, aquele sapato duro que fazia calo, entendeu? ele se preparava, ele penteava o cabelo, o caipira se produzia, mas ele continuava sendo caipira, então aquele cidadão que ia lá, aquilo me encantava, aquilo me deixava doido, e eu não entendia que chegava um cara puxando uma cruz. Daí você andava em Aparecida, as lojas eram decoradas com velas, formando desenhos, formando... Era uma coisa assim, tinha um cheiro diferente, é um centro religioso, como convém a todos os centros religiosos que existem no mundo, ela tinha um cheiro, ela tinha um perfume, ela tinha uma característica, isso me impressionava muito, 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 não tanto a santa, porque eu sou de uma família católica, então santo, imagem de santo, eu sempre convivi com isso, entendeu? A imagem é um lugar, é uma chamazinha para acender outras coisas em você, você olha para aquele violão e você ouve som, você imagina, ali tem som, então você vê a imagem de Nossa Senhora, aquilo acende um monte de coisa em você, não é a imagem, entendeu? É o que ela representa para você, a representatividade dela, e ela é muito poderosa, ela é impressionantemente poderosa, ela tem, só para você ter uma ideia, Lourdes são 3 milhões por ano, Fátima são 6 milhões, Aparecida está indo para 14 milhões por ano, entendeu? Eu inclusive tenho um projeto muito que eu acho que é uma missão minha, que eu criei já junto com a UNITAL, que é a Universidade de Itaú até, um caminho, um caminho, sabe, próprio, para isso só, para o Romero não ter que se atropelar na Dutra, que ele possa ir para Aparecida, sempre acontece alguma coisa, exatamente, que ele possa ser Aparecida com conforto, com lugar bom para ele andar, com paradas, sabe, mas uma trilha construída especificamente para isso, diferente, talvez, de outras trilhas, você pegar Compostela, por exemplo, é a utilização de caminhos que já existe, a trilha da Imaculada, que eu chamo, e que é o meu sonho, tirar definitivamente o peregrino da Dutra, para que ele tenha um caminhar mais tranquilo, porque o peregrino, a peregrinação, a beleza da peregrinação é que enquanto você anda, você pensa, enquanto você anda, você constrói, você alimenta o seu espírito, por isso que se caminha, no Oswaldo Montenegro caminha que nem um louco, ele não para de caminhar, ele chega no show, ele fica dando voltas em volta do quarteirão, o caminhar enriquece o seu espírito, não é só principalmente o seu espírito, mas que a sua saúde, então eu sonho com um caminho para Aparecida, confortável, com um lugar para você parar, para se praticar algumas coisas do catolicismo que são bonitas, que é, por exemplo, você dar guarida, você dar pousada, você pode cobrar comida, mas o cara tem direito, deixa ele dormir em paz, dê água para o cara, ajude o cara, como se faz aqui na Dutra, as pessoas vão lá, ajudam, levam água, levam seus negócios, quer dizer, trazer um conforto, mas organizar isso, passou da hora já, isso é um sonho que eu tenho, que é um projeto que já existe, que já está estudado, e que eu espero que agora, depois da pandemia, eu consiga implantar, já tem até o trajeto para onde ele vai passar, que já se caminhou nele, inclusive, então seria a minha forma de retribuir ao Romero tudo que ele me deu, entendeu, foi o Romero que me possibilita viver de música, porque eles que consagraram a minha música. Você viveu muitos anos por conta da Romaria? Não, cara, ninguém vive, ninguém, eu sempre vivi, a minha vida sempre foi assim, publicidade, fazendo jingos, ganhando para sobrevivência nos piores momentos, e direitos autorais que só de uns tempos para cá, quando eu me associei com o Fagner, com o William Fagner. O William, ele não gosta que fale dele, então eu vou falar toda a entrevista, eu vou falar o William, empresário, ele vai falar, tira o meu nome. Não é mais empresário, é meu sócio, então a gente, para poder sobreviver, eu acho que o conselho que eu dou hoje para a moçada é o seguinte, não acredite, não dependa das plataformas, das rádios, dessas coisas todas, porque essas coisas que dependem da gente, você precisa depender de um bom contrato, faça um bom contrato e está tudo certo, a sua música vai te trazer benefícios, entendeu? Agora, se puder tocar, melhor, né? Você tinha quantos anos quando escreveu a Maria? Eu devia ter uns 23, 24 anos. Era muito novo, né? Eu não tenho muito essas coisas cronológicas, eu sei que, eu sei, por exemplo, que a minha turma, que quando eu cheguei, o Chico já tinha estourado no ano anterior, o Caetano, Gil, Milton, ainda demoraram um pouquinho, entendeu? Todos eles estouraram antes dos 30, entendeu? Mas eu acho que eu estourei depois dos 29, 30 anos. Eu achava que eu era um velho estourando com a escassidade. Muito. Você falou toda a história da Romaria, o Caipira Pirapora já estava na sua cabeça, esse refrãozinho, esse texto? Não, não, não. Essas coisas, cara, eu nunca vou para a composição com nenhuma ideia premeditada. Embora, em Tocando em Frente, eu tenha ido com uma ideia na cabeça. Eu estava com uma ideia na cabeça quando surgiu a oportunidade de eu me sentar e fazer uma coisa. Então, aquela eu já tinha uma ideia. Mas, geralmente, é sem nada, cara. Você chega sem nenhuma ideia, zero, zero. Aí, você pega o violão, daí você pega o caderno, você pega a caneta que você vai escrever a letra, daí você faz um acorde, daí você vai dizer, daqui a pouco a música vem e te pega. Não é você que faz a música. Quando você acabou, você entendeu que tinha algo diferente ali? Eu entendi assim, eu acabei, eu fiz, acho que era de manhã, eu tinha um encontro com o Marcos Pereira, esse meu amigo, que eu cito na hora lá com o Paulinho do Viola, o Sidney Milho, naquele momento. Ele era um mecenas da música, ele ajudava muito os novos compositores, ele fez trabalhos importantíssimos para a música brasileira e eu tinha um encontro com ele à tarde. E eu fiz lá na rua Alves Guimarães, lá em Pinheiro, sentado no chão lá, daí fiz a música e quando chegou no fim, como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, aí eu falei, eu queria mais barará e barará, que estava querendo mais duas coisas, entendeu? E aí fui encontrar com o Marcos, daí que cheguei lá o Marcos falou assim, você fez alguma música nova? Ele sempre perguntava isso, eu falei, fiz, falei, então toca aí. Aí eu peguei, abri o papel e comecei a tocar, falei para ele, falei, só que eu não terminei ainda, porque está faltando duas para terminar. Ele falou, não, não pode mostrar a si mesmo. Daí eu mostrei e foi chegando no fim, como eu não sei rezar, só queria mostrar, daí eu fiz lá 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 lá. Eu falei, eu tinha avisado para ele, quando eu fizer lá 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 é o pedaço que não tem letra. Aí quando eu acabei, ele levantou, saiu de trás da mesa dele, me deu um beijo na testa, falou assim, você não sabe o que você fez, você não tem noção do que você fez. Eu até levei um susto, eu falei, eu estava fazendo uma música concretista, eu falei, não, será? Ele falou, não, você vai ver, entendeu? E assim foi, ele foi o primeiro que ouviu, foi naquele dia. Aí como eu queria mostrar, eu fiquei animado pela opinião dele, toda vez eu queria mostrar, falei, daí comecei a cantar, como não sei rezar, só queria mostrar, meu olhar, meu olhar, meu olhar. Faltou esse lado. Faltou, aí a música, eu acredito que a música acabou de ser, ela que se compôs sozinha nesse momento, entendeu? Esse é o barato do negócio, a grande marca. Você falou dessa história dele, o Luiz Gonzaga também, entendeu que era um... Eu tinha uma história ótima com o Gonzagão, que eu jamais na minha vida poderia imaginar que um dia fosse chegar perto desse homem, entendeu? Porque na minha infância, o Batuba, ele era um mito, ele era um cara assim, que meu pai adorava, meus tios tocavam, sou de uma família de muitos músicos, todo mundo tocava muito, muito Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, por ser o Batuba, que era a praia, muito Ari Barroso, muitas valsas de Pixinguinha, essa é a minha formação infantil, as músicas da minha infância. E eu jamais poderia imaginar, ele para mim era um mito, aí um dia eu estava no festival, cantando uma música, eu e Dominguinhos, chamada Amizade Sincera. Aí eu estava no Teatro Fênix, no Rio, e para você entrar no palco, você subiu, tinha uma escada lateral, grande, cansativa, eu estava lá em cima da escada com o Dominguinhos, quando chegou, não, estava sozinho lá, conversando, estava todo mundo ali, era uma espécie de backstage, assim, aí chega o Dominguinhos, bate no meu ombro, fala assim, olha, tem uma pessoa que quer te conhecer, daí eu virei, era o Gozagão, aí minha perna bambiou, eu falei, o Gozagão, aí ele me abraçou, falou, eu gosto muito da sua música, você veio para ficar, fez alguns elogios, assim, pô, eu fiquei completamente desconcertado, perguntou, você é amigo do meu filho, eu falei, só amigo do seu filho, sabe, foi esse papo, tipo de coisa assim, aí, mais para frente, eu fui fazer um show, e fui abrir um show para ele, e era em cima de um trio elétrico, aí, eu cantei, e encerrei com Romaria, Romaria estava no auge, eu achava que Romaria fez sucesso, falei, pô, fiz um sucesso, agora vamos aguardar ela cair e sumir, como são sucessos, você chega lá em cima, e depois você vai descendo, e eu já estava mais com essa expectativa do vai descendo, aí, quando acabou o meu show, eu cantei Romaria, as pessoas cantaram junto, daí eu desci aquela escadinha do trio elétrico, quando eu cheguei lá embaixo, estava o seu Luiz, já com o seu gibão, com o seu todo paramentado, aí ele virou para mim e falou assim, cantou sua asa branca, e seu Teixeira? Aí eu falei, esse cara está tirando sal da minha cara, asa branca é um pouco demais, comparar com a, eu falei, o que é isso, o senhor está brincando comigo, o senhor está tirando sal da minha cara, aí ele estava sorrindo, ele fechou a cara, ele falou, eu não estou brincando com o senhor, seu Teixeira, eu estou falando seriamente para o senhor, o senhor vai ver daqui a 30 anos, como é que vai estar essa sua música. Descer todo no meio. Então eu tive algumas histórias lindas com ele, com o senhor Luiz, o senhor Luiz foi uma coisa muito boa, que aconteceu na minha carreira, principalmente porque me deu força, porque me fez a minha autoestima melhorar, fez com que eu confiasse um pouco mais em mim, porque a opinião dele realmente valia, o cara tinha feito asa branca, e ele comparou a minha música com asa branca, eu até hoje acho, eu desconfio um pouco, não sei se tem essa... Ele está brincando ou não, se ele brincou ou não, porque é uma obra-prima, a branca é uma aula de composição. Também está ali na história da música. Exatamente. E a minha música também continuou com essa carreira dela, as pessoas foram gostando. Sabe o que é bonito, cara? É quando eu vejo uma pessoa chegar para mim e falar assim, putz, eu era pequeno, a minha avó me cantava essa música. Aí acabou, cara. Aí esse cara eu ganhei ele para a vida toda. Para a vida inteira. Ganhei os filhos dele, ganhei os netos dele, porque era a avó dele que cantava para ele. Isso é muito emblemático. Você tem uma força muito poderosa. Vale mais do que qualquer divulgação. E só para eu encerrar esse assunto da Romaria, eu fiz uma pergunta no Instagram outro dia, tem uma galera que acha que é entendido de tudo, de termo caipira. E as pessoas erraram o que era gibeira. Você coloca gibeira ou giló, tem essa frase. Falava-se gibeira na sua região ou você pegou de conhecimento... É o gibeira, o nome certo é o gibeira. Mas lá em Itaubaté a gente falava gibeira mesmo. Mas usava o termo. Usava. Gibeira. Assim, lá em Itaubaté, por exemplo, posto agropecuário, a gente chamava de picoara. Que é muito mais bonito, inclusive, que o posto agropecuário. Picoara. Então, é de gibeira ou giló, o giló dessa vida cumprida a sol. É muito poema concreto aí. E tem outra coisa, outro detalhe legal. Quando você deixa a inspiração te levar, com certeza você vai passar alguns anos entendendo o que você disse. Você não entende de primeira. Ah, você mesmo. Você mesmo que escreveu, você não entende. É de sonho e de pó, é de laço e de nó de gibeira. O giló dessa vida cumprida a sol. Eu não sei. Pô, isso aí você faz porque a música mandou você fazer. O original é a sol ou a sol? A sol. Ah, tá. Porque muita gente canta a sol. A sol também vale. A gente também tem essa coisa, entendeu? Você pode cantar do jeito que você quiser. E você pode entender do jeito que você quiser. Essas são as obras perenes. Agora, aquela que fala assim, o meu amor me deixou porque eu fui no cinema e ele me viu com outra. Isso aí não tem perenidade nenhuma, entendeu? Isso é só um fato, sabe? Que vai acontecer sempre. Vai ter sempre alguém traindo alguém, entendeu? Então, tá óbvio isso, né? Agora, é de sonho e de laço e de nó de gibeiro, de ló dessa vida cumprida a sol. É bastante profundo. E isso tem uma coisa da poesia concreta. Porque começa assim, é de sonho e de pó. O destino de só, feito eu, perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. Então, se pegar, é de sonho e de pó. É de sonho e de pó de gibeiro. Até esqueci a letra. É de sonho e de pó de gibeiro. O destino. O destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos. Então, pode ser assim, é de sonho e de pó, o destino de um só. Ou de um só, feito eu, perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. Então, a última frase, a última palavra da primeira frase, é a primeira palavra da frase seguinte. Se até você pensar nisso hoje, imagina quem ouve, né? Dá para ter várias interpretações. Pois é, você interpreta do jeito que você quiser. Mas que tem muita coisa de poesia concreta aí. O Augusto de Campos, inclusive, em 1980, ele escreveu, que é o único poema realmente de poesia concreta que tem na música brasileira, dos anos 70, foi Romaria. Isso me enche de orgulho. Agora, cara, também eu acho assim, que eu achava que o sucesso, que o reconhecimento, fosse fazer de mim uma pessoa diferente do que eu sou. Mas realmente não muda. É mais uma questão de vaidade? Não, não é isso. Não sei o que é, mas eu acho que eu sou tão bom na minha profissão quanto meu pai foi, como um excelente funcionário público, que ele foi. Só isso. mais nada. Às vezes você entra no restaurante, as pessoas te reconhecem, não cobram. É bom. Às vezes as pessoas te pedem autógrafo. Então esse lado mais do ego, assim, fica gostoso. É gostoso. Todo mundo... Mas não é a razão da minha vida. Mais longe de ser. Você faz parte de uma turma, pelo menos sob a visão da galera que gosta de sertanejo. você, Almir, Serjão, Rolando Boldrin, de caras que usaram o conhecimento, o fato de as pessoas te conhecerem naquele mundo de lá, na MPB, para abrir portas para o sertanejo, para ajudar a quebrar esse preconceito. Você tem um trabalho muito importante com o Pena Branca e Chavantinho. Você tem até uma música que chama... Não chama Quem Me Importa, mas é Rapaz... Como é que chama? Rapaz Caipira. Rapaz Caipira. Que também é uma provocação para quem é preconceituoso com música sertaneja. Você lembra dessa época, na época em que todos ali estavam juntos? Esse papo existia? Existia essa intenção de não, vamos falar mais de sertanejo? Vamos fazer essa galera de nariz em pé aceitar que essa cultura é forte e tem que estar no meio dessa turma? Isso aí, vou te falar uma coisa. A única pessoa que eu conheço que fez isso foi eu mesmo. Ah, foi você. Fui eu mesmo. Eu levantei essa bandeira. Falei, não é assim. Isso aqui não acabou. Isso aqui não se acaba. E bobagem, sabe? Brigava muito com o pessoal do Rio. Bobagem vocês acharem que isso acabou. Isso não acaba. O que é tão... Porque você não pode ouvir só pelo som. Você conhecer a história, o porquê que isso existe. O porquê que isso existe. Isso existe por causa do homem do campo que cuida da terra, que planta, que colhe. E essa é a cultura desse homem que bota a comida na sua mesa, entendeu? E que para fazer isso ele precisa ter muito conhecimento, ele precisa ser muito culto, sabe? Ele precisa ter culto de cultura mesmo, agrícola, entendeu? Ele é um transformador. A semente, cara. Um dia eu perguntei assim, em que momento que Deus aparece na humanidade? Em que momento ele surge? E eu desconfio que foi na semente. Porque tudo que se pede que a gente pratique, todo culto a Deus que a gente pratica, tem a ver com a semente, que é você cuidar, você ter atenção, sabe? Você reverenciar, sabe? Você você adorar aquilo, porque aquilo é que vai salvar a sua vida, porque aquilo é que vai te alimentar, aquilo que vai te trazer, que vai botar comida na sua mesa, entendeu? É a semente. A semente você rega, você planta, depois você rega, depois você cuida, depois você protege. Assim tem que ser com Deus. Deus é esse poder, o poder da semente, o poder da criação. Então eu desconfio que foi nesse momento que a humanidade começou intuindo Deus, porque deve ter sido maravilhoso o cara jogar uma sementinha no chão, e passar uma semana, nasceu uma coisa ali. Olha o que esse cara sentiu, o que esses humanos ou pré-humanos sentiram quando se defrontaram com isso. Isso gerou uma... Daí ele percebeu que a chuva melhorava aquilo. Aí surge a natureza como uma força de expressão humana. Aí o homem começa a se conscientizar que ele faz parte da natureza também. É uma coisa muito bonita, cara. Então eu não... Até essa música que eu fiz, a última música que eu fiz com o Almir agora, que eu acho que vai... Que ele e o Teló estão mexendo lá para... Que chama Deus é de graça. Porque Deus é a melhor coisa que o homem pode ter na vida. É a melhor referência que ele pode ter, porque é pura bondade, cara. É puro crescimento, é puro alimento. É tudo isso. Então eu acho que foi nesse momento que a humanidade intuiu a presença de Deus entre nós. Foi através da semente. Então a questão agrícola, sabe, esse homem do campo, ele é uma coisa muito, muito importante. E foi isso que eu descobri nessa época. Então a música, a expressão cultural dessa gente que cuida disso, que cuida da semente, cara, desculpa. Entendeu? Mas vai ter que engolir, entendeu? Vai ter que engolir, porque não tem nada mais poderoso e mais definitivo e mais claro do que isso, né? Tem uma... Eu vejo algumas pessoas tentando explicar o sucesso hoje do sertanejo, tão forte como ele é. Muita gente coloca a culpa no dinheiro e no dinheiro do agro. E fala, a pessoa que diz isso, ela desconhece a história do Brasil, né? Totalmente. O dinheiro é uma consequência. O dinheiro do agro, entendeu? É o dinheiro que está aí, como é o dinheiro da indústria automobilística, é uma coisa do dia a dia, da vida da gente. É essencial a gente ter esse dinheiro para poder sobreviver, porque é isso que rege a humanidade, é o dinheiro, não é, Nuno? Mas acha que o Brasil ouve o sertanejo porque se enfia de... Não, não. Está longe de entender o que aconteceu, né? É só perguntar para você. Quem tem avô, pergunta para o avô sobre o avô do avô, entendeu? E o avô do avô do avô, entendeu? É muito mais que isso. É uma coisa muito, muito bonita, muito poderosa. Por isso que é tão bonito. Por isso que quando você vai ver um show do Chitãozinho, Chororó, por exemplo, você vê toda aquela beleza. Por quê? Porque, cara, a origem é muito boa, entendeu? A semente é muito boa. O Tunico Tinoco, cara, tem uma história emocionante do Tunico Tinoco. Do Tinoco, quando o Tunico já tinha morrido. Do Tunico... Quem que morreu primeiro? O Tunico morreu primeiro. Então, o Tinoco. O Tinoco era uma pessoa extremamente inteligente e muito perspicaz, né? Aí ele me falou um dia que ele e o irmão dele falou que eu e meu irmão, quando a gente era pequeno, a gente gostava de ver as galinhas, a gente corria atrás da galinha, corria atrás do porco no quintal, brincava, subia nas árvores, né? E ele já tinha mania de cantar os dois. Eles já nasceram cantando. Então, eles cantavam lá, vamos correr atrás da galinha para pegar o porco, não sei o quê. E eles se envolveram tanto com isso que um dia eles perguntaram para a mãe dele. Eu falei, Mãe, de onde é que vem a galinha, o porco? De onde é que vem as árvores? Daí a mãe dele falou, Cara, isso vem de Deus. Daí eles falaram assim, Mas onde é que está Deus? Onde é que ele mora? Daí a mãe dele falou para ele, eles eram meninos, Deus mora dentro do coração da gente. Então, ele falou que quando eles cantavam, eles cantavam com o coração, então eles cantavam em nome de Deus. Entendeu? É uma coisa linda, cara, sabe? É muito maior do que a gente pode imaginar, sabe? É muito bonita essa história. A pena é que não se conta, sabe? Não se diz, não se valoriza, não se ergue monumentos para isso. Para que a gente possa lembrar de onde a gente veio, que esses são os caras que nos fizeram até aqui, quais são as nossas sementes, né? Nós somos sementes, né? Que o tempo levou. Você, essa coisa de sempre celebrar quem merece, o que você fez com o Pena Branca e Chavantinho é algo que está na sua carreira. Eles sempre foram uma dupla de muita qualidade, mas que não tem um reconhecimento tão grande, ouviu? Eu quero fazer uma parte. Não fui eu que fiz por eles. Foram eles que fizeram por mim. Entendeu? Porque ter conhecido aqueles caras é um privilégio, sabe? Que eu desejo, as pessoas que eu mais amo na vida, eu desejo que conheça as pessoas como eles. Aqueles dois, aqueles dois foram dois anjos, cara. Foram duas pessoas do bem, duas pessoas belíssimas, dois amigos fraternais, sabe? Pô, muito lindo, entendeu? Por isso que aquele disco, que é um disco meio que feito, meio de improviso, fez tanto sucesso, né? E teve tanto carinho por eles. Porque eram dois grandes artistas. Grandes artistas. O Chavantinho era um cantor maravilhoso, entendeu? Então, é... Honestos, era uma aula de como lidar com a coisa, entendeu? Era o Chavantinho, por exemplo, tem histórias fantásticas. O Chavantinho, eles moravam lá em Minas, Uberaba, né? Uberaba que eles moravam. E aí, um dia, o Chavantinho sumiu. Sumiu o Chavantinho. Passou... Sumiu os dois, três anos. Deram ele de morto, entendeu? Aí, um dia, vieram avisar que ele estava numa fazenda, como trabalho escravo numa fazenda. Aí, o Penabranca juntou os amigos dele. Até um dia, lá em Uberaba, que a gente estava tocando, esses amigos todos foram, juntaram... Tinham cinco ou seis que foram lá, e ele juntou no camarim, e ele contou a história, entendeu? Eles pegaram de noite um caminhão, foram para lá, para essa fazenda, todos com foice, martelo, que não tinha arma, não tinha, mas foram preparados para o confronto, e entraram na fazenda, de madrugada, e foram... O Chavantinho ficava dormindo dentro de um rancho, no sereno, abandonado lá, trabalho escravo mesmo. Aí, chegaram, pegaram o Chavantinho, ele estava, diz que estava com o cabelo pela cintura, sabe? Assim, muito quebradão mesmo, sabe? Bem, bem, bem machucado, né? Botaram ele em cima do caminhão e trouxeram ele de volta. Que louco, mano, né? Então, sabe, pô... Olha a história que esse cara tem, olha a experiência de vida que ele viveu. Então, quando ele cantava, tudo isso vinha, vinha, vinha com ele. Por isso que é uma dupla. Para mim, eles, Tunique e Tinoco, são duas duplas muito, muito, muito significativas para a música caipira. E eu estava até comentando aqui em casa, outro dia, que não tem nenhuma versão que chegue perto de Siúda a Terra do que a versão deles. Ninguém vai conseguir gravar essa música depois, não adianta, né? Aí tem uma história bonita também, que corta para Tunique e Tinoco, que eram... Tunique e Tinoco amavam Pena Branca e Chavantinho, Pena Branca e Chavantinho amavam Tunique e Tinoco. Aí, eu cheguei na... Cruzei com Tunique e Tinoco. Aí eles falaram assim para mim, ô Renato, você conhece esses compositor aí brasileiros? Conheço, conheço. Você veio aí desse pessoal aí, você conviveu com eles? Você conhece o Chico? Falei, conheço. Você conhece o Caetano? O Gir? O Gir. O Mirto. Eu lhe conheço. Então, a nossa ideia, nós estamos querendo produzir um disco novo, nós estamos querendo fazer um disco novo. Então, eu queria perguntar para você, se dava para você ligar para eles e pedir para cada um deles compor uma moda para nós. Daí você pega assim, ô Tunique e Tinoco, compõem uma moda para eles, daí eles põem a moda numa fita cassete, mandam para nós, nós decoramos a moda, consertamos ela e gravamos. Então, quando você fala em Sil da Terra, é isso aí. Pena Branca e Chavantinho consertaram. Consertaram para o Caipira. Para o Caipira. E ficou maravilhoso. Eu acho que, inclusive, o Sil da Terra, que é uma maravilhosa música do Gil e do Chico, eu acho que na voz de Pena Branca... É do Gil ou do Milton? Do Gil e do... É do Gil. Então, eu acho que virou um clássico da música da música Caipira. Sim, não dá para interpretar. Porque você não vai cantar igual a eles, com o português, com ela consertada. Consertar é trazer ela para o jeito do Caipira, que não dá para você ficar. Senão, a dupla não funciona. E virou aquele fenômeno. Um assunto que muita gente gosta em relação a você é a parceria que você tem com o Almir Sater. O Almir Sater é uma figura meio... Ele é distante, ou fica escondido no Pantanal, ou está aqui na casa dele também escondido. E você talvez seja um dos principais parceiros musicais que ele teve. Ele tem alguns importantes. Você tem vários importantes. Com o Almir você fez Tocando em Frente, que é um hino. A gente estava até conversando antes se ela acabou se tornando um hino maior do que Romaria para o povo do sertanejo. Você falou, não, ela é um hino geral. As pessoas gostam de Tocando em Frente de um jeito muito grande. Eu queria que você me contasse um pouco da sua parceria com o Almir e dessa música especificamente. Bom, o Almir... Eu conheci o Almir no primeiro dia no dia que inaugurou, que foi a primeira gravação do São Brasil com o Baldrinho. Então foi naquele dia que eu me encontrei com o Almir. E o Almir estava meio que me seguindo. Ele estava querendo me conhecer porque ele, quando ele ouviu, ele... O Almir estava estudando no Rio, escritório, era advogado, escritório direito no Rio. Ele tinha ido estudar direito no Rio. Aí ele passou na Praça Mauá, viu um cara tocando viola. Ele tocava violão, ele estava começando a tocar violão. Daí viu um cara tocando viola e se encantou pela viola. Quando ele começou a tocar viola, ele ouviu o meu primeiro disco, meu primeiro, segundo disco. Aí ele quis se encontrar comigo. Aí ele ficou me seguindo, me seguindo, até que ele me encontrou. Aí a gente, imediatamente, passou uma semana, o Almir estava morando na serra e a gente já estava compondo. E depois o Almir tem um irmão mais novo, o Rapa do Tacho, que chama, que acabou casando com a minha filha, com o Antônio, o Rodrigo, casou com o Antônio. O Rodrigo que toca violão? É. Casou com a minha filha e tem duas meninas, a Júlia e a Bia, Teixeira Sáter, que virou uma coisa de família. A minha família se aproximou muito da família do Almir, do pai do Almir, que virou um grande amigo meu, dona Naná, que nasceu na Beneficência Portuguesa em Santos, no mesmo lugar que eu nasci. Então, várias coincidências foram... Eu costumo dizer que o Almir, antes de meu parceiro, ele é meu amigo, meu compadre e meu parente, meu parente, misturamos nossos seres. De verdade, né? De verdade. E o Almir sempre com esse jeito dele. O Almir é um cara muito... Ele é muito exato, né? Inclusive, para tocar aquilo que ele toca, o cara tem que ter uma exatidão. O Almir, por exemplo, ele é muito gentil. O Almir é uma pessoa de uma gentileza absurda. Então, quando a gente vai compor, ele faz uma melodia, daí eu escrevo a letra. Daí ele não gosta da letra, que eu escrevi. Então, ele, para não falar que não gostou, ele muda a melodia. Para salvar a melodia dele. Não, ele muda a melodia para ele me induzir a mudar as palavras também. Então, tem essa gentileza, que ele é um... A gentileza você conhece, você viu com ele. Eu assisti a uma entrevista de vocês dois juntos para o Sérgio Martins, quando tinha ali na Veja. Lembra o estúdio? Lembro, lembro. E ele tem uma mania de dizer que ele, na verdade, não faz nada. Quem faz é você. Eu faço melodia, quem escreve de verdade é o Renato. É isso ou é... O Pelé também falava que ele jogava mal. Os outros que passavam bem para ele. Os outros que passavam... Não, isso é da personalidade dele. o Almir é um cara retraído socialmente, ele gosta da privacidade dele, da característica dele. Mas aí chegou um dia que ia ter uma... Semana Santa, aquele dia que você não pode comer carne. E o Almir é um carnívoro, você só pode comer bacalhau. Aí falaram, Almir, vamos comprar um bacalhau. Está lá na serra, você passa em casa, nós vamos... Ele falou assim, então você passa em casa, nós vamos lá na Rua Cantareira, que lá tinha uns bacalhau lá, que bom, entendeu? Uns bacalhau de exportação, que caía da caixa, e ele ficou amigo do cara. Então a gente ia comprar um bacalhau de primeira linha lá. Aí eu passei na casa dele, ele falou assim, entra aí parceiro, que eu não estou pronto ainda. Daí eu entrei, ele estava se arrumando, aí ele botou uma água para fazer um café, a Paulinha estava por lá também, e eu acho que ele estava jogando buraco com a Paulinha, porque tinha um papel de pão assim em cima da mesa, escrito eu, ele, sabe com aqueles números do buraco, né? E um toquinho de lápis. Eu estou ali. Aí ele falou, cara, chegou a viola do Janine, uma dessas empresas que tinha feito uma viola para ele, que o ré não desafina, aquela história de violeiro, que tem uma corda que não afina nunca, depois que você afina ela, você continua tocando desafinado. Então o sonho do violeiro era aquela viola que não desafina. Então essa viola tinha essa característica. Daí quando ele abriu, tirou a viola da caixa, eu falei, nossa, cara, parecia uma joia, parecia que ele tinha tirado um colar, uma joia linda, muito, muito, muito bonita. Eu tinha ido buscar com ele a viola, inclusive. Aí ele falou assim, eu falei, toca aí para ouvir. Ele começou a tirar um somzinho da viola enquanto a água fervia, ele já estava pronto para sair, falei, vamos tomar o café. Aí começou a aparecer uma música. E a minha ideia, que eu estava na cabeça, eu falei, eu vou fazer com o Almir. Eu não tinha falado isso para ele, nem falei. Eu falei, eu quero fazer uma música que eu possa fazer frases dessas que você pendura na parede, sabe, nas casas que tem. Eu tinha um amigo meu que tinha uma frase na parede da casa dele que dizia assim, em algum lugar do coração terei sempre 20 anos. Sabe essas frases? Sim. Essas frases de automotivação, essas coisas. E eu falei, eu queria fazer uma música com essas frases. Daí falei, parceiro, vamos fazer... De repente começou a sair uma melodia na viola, sempre ele pega a viola, de repente começa a sair uma melodia, começou a sair uma melodia, eu falei, porra, peguei aquele toquinho de lápis, aquele papel, e comecei. Vamos fazer a primeira frase, de plaquinha. Ando devagar, porque já tive pressa. Daí fiz outra. Leve-se sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a própria história. Sabe o que foi? São quase frases independentes. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Frases de plaquinha. E foi, 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 foi meia hora, cara. Eu não lembrava as frases. E ele também não lembrava. Eu falei, você não lembra nenhuma frase? A única que eu lembrava é assim, em algum lugar do coração, terei sempre 20 anos. E essa eu não usei. Aí foi, quando chegou no fim, foi muito rápido, a gente sempre trabalhou com muita, tem música nossa que levou 10 anos para ficar pronta. E essa saiu assim, no tempo de preparar um café. Aí nós tocamos, o Almir falou assim, não, parceiro, esquece, é plágio. Eu falei, como é plágio? Não, nasceu muito rápido, essa música já existe, cara. A gente não inventou nada, porque isso aqui já pode, só isso aqui existe, senão não teria vindo tão fácil. Eu falei, então chama a Paulinha. Ela chamou a Paulinha, a mulher do Almir, ela veio, no meio da música, ela já estava aos prantos. Eu falei, parceiro, não é plágio. Mas não sabia que a gente tinha criado uma coisa muito boa. Então eu falei, ia entrar no aro Pantanal, 30 anos atrás, e eu ia gravar a música para entrar na trilha do Pantanal. Ah, esse Almir ainda não era o Almir de sucesso do Pantanal. Não, o Almir ainda estava indo para o Pantanal. Ah, tá. Aí eu cheguei e falei, vou gravar. O Almir já estava lá, no núcleo lá, mas a novela ainda não tinha estourado. Aí o Almir estava na casa dele, tu ligou a Betânia para o Almir. Ele falou, Almir, você tem alguma música nova que eu vou gravar um disco? O Almir falou, olha, eu tenho um monte de música que o Renato estamos fazendo, mas em pronta mesmo só tem uma, mas é ele que vai gravar para a novela. Ela falou, então canta. Aí ele botou no violão e cantou para ela. Daí ela falou assim para ele, me dá o telefone do Renato. Aí o Almir deu o meu telefone, daí eu estou em casa, toco o telefone, alô, Renato? Falei, é, que é a Betânia. Pô, falei, pô, que legal, Betânia, grande Betânia. Daí ela falou assim, sabe aquela música que você ia gravar para o Pantanal? Eu falei, é minha com a Almir? Ela falou, é, não vai mais, eu vou gravar. Eu falei, pô, se você vai gravar, minha filha, é totalmente sua. Quem sou eu? Então, fique à vontade. E ela gravou, a música fez sucesso, a música apareceu com ela, mas a música se consagrou através de outras interpretações. Porque daí todo mundo começou a gravar. Ela foi muito regravada, né? Ela foi muito regravada e isso que deu uma longevidade para ela, entendeu? Até recentemente a Paula Fernandes fez bastante sucesso com ela, o Daniel, aí, pô, não tem fim. Teve uma versão que tocou bastante com o Rio Negro Solimões ao vivo. Sim. E ela já está na América Latina toda, em todos os países que você vai aí, ela é conhecida, entendeu? E foi uma canção que, agora, não foi de propósito. Eu costumo citar o meu filósofo preferido, que se chamava Chaves. Foi sem querer, querendo. Entendi. Foi nesse nível mesmo, sem imaginar. Então, essas são as surpresas da música. É curioso que as duas músicas que viraram historicamente sertanejas, entraram para a história como sertanejas, uma foi gravada pela Elisa, outra foi gravada pela Maria Bethânia, primeiro, né? Para você ver, por isso que o neto do Carreirinho é um músico de jazz, entendeu? Esse que é o lance da música brasileira. Só vou lembrar de uma coisa. Me conta a sua teoria do Martinho da Vila. Você falou que o Martinho... O Martinho, quando eu cheguei em São Paulo para o Festival da Record, nós chegamos juntos quase que no mesmo dia. Ficamos muito amigos. Temos uma história linda, eu com o Martinho. O Martinho, cara, eu fiquei, você não sabe o que é, as pessoas não têm noção. O que é, de repente, dentro daquele panorama de música brasileira, apareceu um cara que faz assim, na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Você fala que é isso? De onde veio isso? Foi um impacto muito forte. Então, eu rodava com o Martinho, pelo amor, levava o Martinho, mostrava para o Martinho. Tinha lá no Sujinho, o bar do Zé, ali na Maria Antônia, que o pessoal ficava embaixo, os estudantes ficavam embaixo, e em cima ficavam os professores. Ficava o Fernando Henrique, o Zé Sérgio, esses caras ficavam lá em cima. E um dia peguei o Martinho, subi lá, falei assim, ó, com licença, quero que você se ouça uma coisa. E o Martinho cantou para eles, ficavam deslumbrados, entendeu, com a música do Martinho. Mas, na verdade, o Tunico, que é o filho do Martinho, que é uma pessoa encantadora, ele é sociólogo, ele é um cara muito, muito legal. E eu converso com ele, e ele concorda comigo. E o Martinho já concorda um pouco também, que o samba do Martinho é um samba sertanejo total, é samba de fazenda aquilo. Você fala samba de fazenda por quê? Porque é muito mais próximo da música caipira do que do samba, como, sabe, é uma música caipira com ritmo de samba. É um tião carreiro, entendeu? O Martinho é uma espécie de tião carreiro. Tanto que o Martinho cantando o Rio de Lágrimas, é uma coisa linda, parece que ele que fez, entendeu? Então eu tenho essa teoria aqui. Então essas revelações, essas histórias, essas conjunções que transformaram esse gênero musical no que ele é hoje, poderoso e imbatível, é que isso que precisa ser revelado. Por que essa textura tão poderosa? Por que esse tecido tão denso? Por que essa canção que não vai embora nunca, que junta multidões, que comovem as pessoas? Por que? É isso que precisa ser contado. Não é, não caiu do céu. Isso tem uma história por trás disso. E através dessa história, a gente pode projetar um futuro melhor para todo mundo. Um futuro onde o reconhecimento da nossa cultura seja efetivamente revelado para as pessoas, como é revelado nos Estados Unidos, onde existem museus, onde existem monumentos e existe acesso fácil a toda a história da música contra-americana. Devia ter isso aqui no Brasil para que a gente pudesse entender melhor e para que o nosso, porque o negócio da terra, o negócio do sertão, das pessoas que tratam com a terra, que houvesse paz aí, porque aí é um lugar de paz, é um lugar de Deus, é um lugar de semente, é um lugar de canções, não é um lugar de matar índio, não é um lugar de expulsar pessoas, é um lugar de acomodar, de juntar, de acomodar, de tornar fraternal, porque essa é a grande mensagem, fraternidade, porque se não houvesse fraternidade, a gente não seria hoje praticamente 50% do PIB nacional. Tem uma ideia sua, algumas, mas tem uma que eu repito muito, te ouço falar há muito tempo, que é sobre o preconceito com artistas que vão chegando. sempre que alguém vai falar que o sertanejo novo é isso ou aquilo, você tem uma resposta que eu já vi você dar mais de uma vez, que é a música sertaneja sempre retratou o dia a dia, o que mudou não foi a música sertaneja, foi o dia a dia, até das pessoas. Então se você não gosta, é que você não gosta da vida que se leva hoje. Também um pouco. Mas é, e você tem um discurso contra preconceito que muita gente da sua geração não tem, até mesmo artistas costumam ser um pouco preconceituosos, e para quem não sabe, você é um cara que eu ouvi aqui já a gravação, você regravou O Legado das Traças do Zé Neto e Cristiano porque você me falou que é uma música que você adora. Como é que é a sua visão sobre isso? E de fato, deve ter muito amigo seu que você fala assim, o cara não consegue olhar a coisa boa hoje. O que acontece comigo é que em um determinado momento, três anos depois que eu cheguei, eu embarquei na publicidade. A minha origem é a publicidade, a publicidade é uma coisa muito mais integrada ao dia a dia, aos costumes, à nossa capacidade de divulgar. O publicitário vende produtos. Então, eu desenvolvi uma carreira que eu me orgulho muito na publicidade, então, eu aprendi a desenvolver produtos e comecei a aplicar isso na música. Então, eu acho que, por exemplo, preconceito é uma bobagem, é uma bobagem absurda. É um desvio artístico do artista que tem preconceito contra o outro artista. Isso se deve muito também à competição, é muita competição, é muito... Todo mundo cuidando de si, quando você, na verdade, você tem que cuidar do todo, você faz parte do todo, então, você cuidar de si vai desse tamanho, agora, você se cuida do todo, o todo é muito maior que o individual. Então, quando eu cheguei, e isso no começo dos anos 70, eu tenho entrevistas, eu tenho coisas que eu escrevi, defendendo que a música do sertanejo fosse, ocupasse o lugar que é dela, sabe, que é dela por merecimento, que não é delegado de ninguém, ninguém nos deu isso, não, isso aí foi conquistado por nós mesmos, a coisa de muito sacrifício, de muito heroísmo, sabe, porque Tunique Tinoco, glória, glória, mas tiveram outros que não tiveram tanta glória e que foram tão importantes quanto, entendeu, no, você pegar um Vieira e Vieirinha, por exemplo, você tem uma, você ouve aquela sonoridade e fala, pô, de onde é que veio isso, entendeu, essa timbragem, sabe, essas coisas, então, essa, essa, essa realeza, sabe, essa beleza toda, é que eu, que eu, que eu vejo como, como, não pode, não pode haver preconceito contra isso, e agora, aquele negócio, cara, toda vez que aparecer uma nova geração, a geração antiga vai falar mal, porque também como falaram mal de mim, entendeu, quando eu comecei a falar de música caipira, os caras começaram a me bater, entendeu, o milionário veio aqui e disse que falava mal dele do Zé Rico, falava mal de Tunico Tinoco, sabe, pô, não, 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 não houve o reconhecimento devido a Raul Torres, a João Pacífico, um monte de gente, o próprio Cornélio Pires, que devia ter uma, se bem que a cidade dele lá, tem o museu dele, tem o museu, mas é muito pouco para a grandeza desse cara, entendeu, as pessoas precisam entender que a música da cultura caipira, sabe, não existe música caipira, existe uma música, um som que emana de uma cultura chamada de caipira, como o litoral é caissara, lá no Nordeste é malungo, entendeu, então é isso, entendeu, então é essa grande cultura que é do interior, porque o interior é a maior parte do país, é o interior, o litoral é uma faixa, o interior é o todo, então desse pessoal de Goiás, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de Minas, você pega o pessoal do Pará, da Amazônia, cara, esse pessoal de dentro, você acha que, olha a cultura que esses caras, você pega, você chega no Pará, por exemplo, aquelas festas que tem lá, aquela casa do boi lá, o boi, sabe, você pega os compositores de lá, faz sucesso no mundo todo, entendeu, é música do interior, sabe, você pegar, você chegar no interior, e você dar de cara com o Elomar, que é aquilo, cara, que é aquilo, sabe, ou você chegar lá no Rio Grande do Sul, bater de frente com o Borguetinho, sabe, um Milton Nascimento em Minas, sabe, um Xangai na Bahia, sabe, um Fagner em Oroz, no Ceará, entendeu, é uma beleza toda, cara, que é a música do interior, né, só que aqui no Brasil, infelizmente, a gente é um pouco desleixado com essas coisas culturais, eu vejo lá em Taubaté, a casa onde viveu Celi e Tony Campelo, que são dois divisores de água na música brasileira, o Tony pela importância dele, e a Celi, por ter sido a primeira artista televisiva, com uma música jovem no Brasil, no tempo que você cantava, meu mundo caiu, sabe, aí pô, entra uma cantora dessa, jovem, ela amaciou para a Bossa Nova, que veio um barquinho, vai e a tardinha cai, não é mais aquelas tragédias, entendeu, aquelas letras complexas, aqueles negócios, é a música se revolucionando, se reinventando, por isso que você não bate na Turma Nova, não pode bater, falavam que o João Gilberto era desafinado, a pessoa da antiga, falavam, esse cara é desafinado, quer dizer, é muito bico falando, entendeu, então você não pode, quando a pai, o novo, o novo, até aquela música, o novo amanhece, sabe, o novo é um novo amanhecer, é um novo dia, é uma nova história, então você tem que ser recebido com o tapete vermelho, entendeu, e eu, por experiência própria, eu sei que no começo você tem algumas dificuldades, você não vai pedir para um cara que está acabando de lançar o primeiro disco que ele venha com exatidões absolutas, entendeu, o que vai vender é a inspiração dele, a beleza que ele produz, entendeu, então isso é uma bobagem, sabe, fica todo mundo de olho aberto, eu, por exemplo, eu adoro funk carioca, cara, eu adoro, entendeu, eu acho bonito aquilo, sabe, as pessoas, lógico que tem um monte de porcaria, entendeu, mas se você pegar uma Ludmilla, sabe, uma Anitta, e mais alguns outros que existem, sabe, pô, é muito bom, cara, é muito bom, o mundo reverencia esses caras, então, eles são jovens, mas quanto bateram, pô, veja a Anitta, quando souberam o cachê dela que ela cobrava cem mil reais, sei lá, que não é nada hoje diante do que ela cobre, os caras ficaram revoltados, como revoltados, cara, nem nenhum artista faz um extremo sucesso se não for muito bom, sabe, não adianta você falar que é ruim, sabe, se emplacou, é porque é bom, porque alguma coisa tem, né, e eu gosto muito dessas, eu gosto muito do novo, sabe, da coisa que vem, e o seu interesse pela Lega das Traças? É uma grande música, uma grande música, uma grande composição, né, o meu orgulho caiu quando subiu o álcool, há séculos que o homem se abraça com uma garrafa, entendeu, para afogar suas mágoas, às vezes até de uma forma irresponsável e comprometedora, entendeu, mas essa do Zenete Cristiano é uma coisa mais leve, né, o meu menino que se decepcionou com o caso amoroso, é um tema universal, né, mas uma coisa muito bem construída, sabe, é, o meu orgulho caiu quando subiu o álcool, né, e aí deu ruim para mim, eu acho muito bonito isso daí, deu ruim para mim, entendeu, e para piorar, estava tocando um modão desse de arrastar o chifre no asfalto, isso é uma expressão belíssima, sabe, olha a tristeza, cara, você esfregar o chifre no asfalto, primeiro que o cara levou um chifre, entendeu, e olha o que ele fez com o chifre dele, entendeu, foi no fundo do poço, então a música é para cantar esses sentimentos profundos, daí ela fica bonita, e eu gravei, né, vou mandar depois para você, achei muito bonito, acho que o Zenete Cristiano traz uma informação nova dentro desse contexto aí deles, desse universo deles, um jeito de cantar diferente, sabe, e um tipo de melodia densa, sabe, uma coisa assim, eu não sei explicar direito, você prefere essa música do jeito que você gravou, um pouco mais triste, eu acho que é uma música, é uma música, até que você falou, que ela é uma fossa mesmo, é uma música de fossa, depressão, uma música, o cara está deprimido, até o clipe que eu quero fazer com a música, é eu cantando num banquinho, numa boate, e 50 participantes, 50 Zenetos, eu quero 50 Zenetos, eu sei, se possível ele mesmo, 50 vezes replicado eletronicamente, entendeu, então é, meu orgulho caiu, quando subiu o falco, daí os 50, aí deu ruim para mim, sabe, aquela tristeza absoluta, enquanto por uma estrada linda, uma mulher está indo embora, é muito bonito, é um filme lindo, entendeu, então não tem que ter preconceito, não, tem que gostar, tem que se deixar, tem que abrir o coração, cara, porque quando você gosta de uma coisa, é bom para você, cara, é bom gostar, ruim é não gostar, ruim é não gostar, se você ouvir uma música e se ficar incomodado com aquilo é ruim, agora quando você gosta, é muito bom, eu gosto, eu gosto, eu gosto de muitas coisas do Zeneto, gosto de muitas coisas do Vitor e Léo, então tem alguns clássicos imbatíveis, algumas canções que, gosto muito do, aquela, como é, no, no, Joel Marques, grande compositor, um grande compositor, no dia que sair de casa, que você vai falar? No dia, o Joel Marques, aquela que o Chico gravou, como é? Não aprendi a dizer adeus, mas não devem ficar, é uma obra-prima, cara, é uma beleza, sabe, eu acho que Dorival Caíme assinava uma música dessa, eu acho que Vinícius de Moraes assinava o Chifre no Asfalto, eu acho, a depressão, ele adorava, nossa, sabe, é que nem aquele, como é, aquele que ele fez com a Dona Irã Barbosa, o Vinícius fez, bom, esqueci, mas são canções tristíssimas, entendeu? Então, pô, qual é o problema? Só porque o Zé Neto trabalhava de, ajudando o pai dele a carregar caminhonete com fardo de, para dar pro gado, pô, claro, ele é um grande artista, um grande artista, um grande artista, olha o que esse cara faz no palco, ele e o parceiro dele lá, motiva as pessoas, sabe, agita as pessoas, e é diferente, tem aquela cara diferente, aquela barba, aquele cabelo, sabe, essas coisas não acontecem assim do nada, são as conjunções que produzem esse tipo de produto. Eu falei com você um pouco antes aqui, a gente estava falando sobre a quebra de preconceito, a importância da romaria, e eu te perguntei de uma música que foi a Disparada, que foi uma música vencedora do Festival da Record, do Festival da Canção, dividiu o prêmio com o Chico Buarque, e Disparada é uma música que tem uma importância muito grande, por mostrar ali também um pouco da cultura caipira, foi muito... Theo de Barros, Melodia e Geraldo André Letra. E foi muito regravada pelos sertanejos, e tem lá toda a sua importância no final dos anos 60 ali, meados dos anos 60. E aí você me contou que essa música tem um, uma interpretação que você prefere. Prefiro de todas. E aí eu chutei alguns, porque muitos sertanejos gravaram, mas não é de nenhum deles. É de Juliette. Fiquei encantado com a interpretação dela. A Juliette, do BBB, ela teve uma série de programas contando a vida dela, a história dela, e essa música é o tema. É belíssimo, é belíssimo. Ela desmontou aquela angústia da música, trouxe ela para o tempo de agora. Na época, a interpretação do Jair foi fantástica. Agora, hoje, eu gosto mais da interpretação da Juliette, porque é uma coisa mais... É um outro Brasil. Não é mais aquele Brasil do que o Vandré cantou naquela época. Mas a música permanece. Ela continua valendo. Porque é uma obra-prima. E eu gostei muito da interpretação da Juliette, porque eu considero a Juliette uma ex-BBB, uma pessoa que viveu aquela situação sem pensar naquilo. Aconteceu de novo o meu filóvulo, sem querer, querendo. E ela mostrou algumas coisas que eu acho superimportantes. Ela mostrou a decência do brasileiro. Ela, para mim, é uma grande brasileira. A perspicácia, a inteligência, a humildade, o senso de justiça. E o carisma, a beleza. A beleza que o povo nordestino sempre foi chamar de cabeça chata, que é uma justiça. As mulheres e os homens do Nordeste são belíssimos, são pessoas lindas. Eu sou casado com uma pernambucana e eu vou muito para lá. Então me encanta a inteligência. 50 e pouco por cento dos alunos do ITA vem do Rio Grande do Norte. É um povo lindo, um povo bonito. Ela é quase que um grito de liberdade, essa moça. É lógico que ela não pensava que isso fosse acontecer com ela. Eu não sei nem como ela vai segurar essa barra. Mas ela, pela representatividade, em um determinado momento, num país convulsionado por várias situações, por pandemia, por essas coisas, surge uma brasileira decente, justa, inteligente, sofrendo todos os preconceitos que o nordestino sofre, foi discriminada, foi aviltada, foi ignorada, mas não perdeu a essência, que é a decência, que é o caráter, que é a inteligência, que é a beleza, que é o verdadeiro povo brasileiro. Esse povo brasileiro é a grande maioria. Ela representa a grande maioria do povo brasileiro. Não representa esse povo que realmente anda me fazendo umas bobagens. Você contou bastante dela, não tem nada de americano, não, é brasileiro. Muito brasileira, muito brasileira. Uma cabeleireira, maquiadora, advogada, coisa linda, é uma história de sucesso, daquela pessoa que persegue mesmo, que vem lá de baixo, e que luta, e que batalha. O Ian Wagner é um cara assim também, que batalhou muito para chegar onde chegou. Então, essas coisas, eu admiro muito isso, respeito muito isso, e queria que... E isso que eu acho que precisa ser valorizado. O BBB, que é uma ideia que eu nem me interesso muito, não gosto muito dessas coisas, embora seja uma... Tem um apelo, publicitariamente falando, tem um apelo muito interessante, vende produtos, dá audiência, tudo que interessa para os donos do negócio. Eu não me interesso muito aquilo, eu não faria daquele jeito, se eu tivesse que inventar uma coisa, eu não inventaria aquilo jamais, entendeu? Mas está aí, é uma coisa do que o Brasil adotou, que as pessoas curtem, que as pessoas gostam, e de vez em quando, através disso, surge um exemplo de uma brasileira muito interessante, e que muito talentosa, que gravou disparada de uma forma belíssima, porque botou tanto coração naquilo, cara, porque quando ela cantou disparada, a disparada ganhou... Porque para o Jair, disparada, o Jair era um cara do interior, para a disparada era um cantor maravilhoso, um artista fantástico, um comunicador maravilhoso, e ele foi lá e cantou, desempenhou e mostrou tudo isso. Agora, para ela, é uma outra verdade, sabe? É aquela discriminação que ela sofreu, sabe? Publicamente, no programa, é tudo isso, e ela vem e canta com um sentimento, cara, que trouxe a música de volta para o espaço que interage mesmo, entendeu? Para o espaço sério onde as pessoas sentem a música, enfim, eu gostei muito, é uma opinião minha, entendeu? Mas eu vejo assim, é importante ter olhos preparados para quando acontece uma coisa boa, você poder falar, entendeu? Deixei um assunto agora aqui para o final, na verdade, são dois assuntos, mas um assunto que você é muito amigo do Sérgio Reis, tem um grande parceiro seu musical, e recentemente ele deu as declarações, deu muito problema para ele, teve problemas com a justiça, e ele perdeu os parceiros ali, queriam gravar com ele, você deu uma resposta bem amena ali, só para não ficar quieto também, para falar alguma coisa, e o Sérgio Reis, a gente está falando dessa questão de agora, mas ele decidiu entrar na política há alguns anos, e me lembro que muita gente na época reclamou, gente que gosta dele, falando, não faz isso, não faz isso, porque isso vai ser ruim para a sua carreira, você é uma pessoa muito grande para se meter nisso, você era um desses que criticava lá de trás, que reclamou disso, como é que você está diante do Sérgio, vocês têm um projeto muito grande, muito premiado, que é o Amizade Sincera, como é que foi o seu papo com ele, como é que é a sua cabeça em relação a tudo que está acontecendo? Antes dele fazer aquele manifesto, eu já vinha chamando a atenção dele, porque desde que ele se candidatou a deputado, a primeira coisa que eu fiz foi escrever nas minhas redes sociais, que eu era absolutamente contra, que eu e a Hebe, um dia nós fomos no programa da Hebe, a Hebe fez ele jurar para ela que ele não ia se candidatar, mas eu acho que, na verdade, quando chegou nesse momento crítico e insustentável, eu preferi delegar isso que ele fez ao Sérgio Bavini, eu tirei o Sérgio Reis dessa jogada, manifestei a minha opinião sempre contrária a achar que músico não pode atuar politicamente, todos que atuaram não foram bem, o Mócio Franco, o Aguinaldo Timóteo, todos, o único poeta que fez alguma coisa foi um poeta lá nos anos 60, que era chamar o J.G. que conseguiu ser um bom deputado, mas o resto não conseguiu, o Ari Barroso foi vereador no Rio de Janeiro, queria proibir biquíni na praia, então foi uma coisa assim, não é do nosso espírito, então eu pedia para o Sérgio uma semana antes de se manifestar e ele não me atendeu, ele passou batido, sempre democraticamente comigo, porque também ele nunca chiou das minhas reclamações, todas as vezes que eu falei ele aceitou e não me contestou e não fez nada, as vezes que durante os shows ele começou a falar de política eu pedi para botar no contrato que ele não poderia falar de política, porque ele não se controla, então, mas o Sérgio é um, o Sérgio Reis, o Sérgio Reis, esse é um grande artista brasileiro, ele tem uma importância enorme, porque ele representa uma região toda, essa nossa região toda aqui, a voz dele é belíssima, o repertório dele é lindíssimo, entendeu? Agora, politicamente, ele não tem condições, entendeu? Ele não é o lance dele, entendeu? Mas ele tem aquele comichão que o cara vai, aí eu publiquei para ele que até hoje eu me nego a usar meu prestígio para combater a democracia, entendeu? Eu não vou fazer isso, e ele foi muito infeliz na atitude dele, eu acho que ele foi, ele pisou fundo demais, ninguém esperava aquilo dele, entendeu? Então, o que aconteceu é que houve essa rejeição toda, o que eu aconselhei para ele, como amigo dele, entendeu? que ele se retirasse da cena por algum tempo, sabe? Procurasse se cuidar fisicamente, sabe? Para que a saúde dele voltasse ao normal, ele tem uma saúde um pouco debilitada, embora ele seja um guerreiro, um cara que, eu falo que o Sérgio não quebra, não rasga e não enferruge, entendeu? Então, eu sugeri para ele que ele se retirasse um pouco, esperasse baixar essa bola, para que as pessoas voltassem a entender que Sérgio Reis é um grande artista brasileiro. O Sérgio Bavinho é um cidadão, como tem tantos aí que falam bobagem, pac, entendeu? Ele também falou bobagem, da minha opinião, entendeu? Eu não faria aquilo que ele fez, mesmo porque a música é um fator de união, a música não divide, você não pode dividir o seu povo com a música. Se você quiser fazer protesto, vai para a música de protesto, faz que nem o Vandré, entendeu? Vai fazer música de protesto. Agora, não atua, não faça o que ele fez, convocar uma nação para, sabe, para um delírio, sabe? Como se o Brasil fosse um paizinho, entendeu? Se o Brasil quebrar, a economia mundial quebra, nós alimentamos metade do planeta, essa alimentação sai daqui, isso aqui não pode ser tratado levianamente, isso aqui precisa de gestor, é um país que precisa de gestão, entendeu? Precisa de união, precisa de, sabe? Nós estamos vivendo problemas, eu vejo assim na área da música, gente que não canta romaria porque é de outra religião, que é isso, entendeu? Você acha que eu não vou, você acha que eu não quero, se eu passar num templo budista eu não vou entrar, sabe? Você acha que eu não vou entrar numa igreja evangélica? Lógico que eu vou entrar, entendeu? Eu não tenho esse problema, não, sabe? Somos todos irmãos, todos absolutamente irmãos, nascemos na mesma pátria, sabe? Os nossos sonhos são os mesmos, mas a gente quer ser feliz, cara, sabe? A gente não quer ter fome, a gente quer ter segurança, quer ter uma boa educação, é isso que a gente quer, sabe? Eu não quero show de político, eu gosto de show do Roberto Carlos, entendeu? Agora, show de político, sabe? Político em cima do caminhão e a multidão do lado, isso, para mim não tem sentido isso, entendeu? Eu quero um gestor, eu não quero mais político, eu quero gestor, eu quero gente que realmente consiga entender que o país deve funcionar como uma grande empresa. Nós produzimos navio, avião, carro, agricultura, boi, pô, tem que chegar um cara que pense nisso como uma grande empresa, como é que faz isso dar lucro? Depois pega o lucro no fim do ano e divide entre a população, é isso, entendeu? O resto é balela, e eu acho que o Sérgio também foi pego, sabe, a traição, acho que usar o Sérgio, entendeu? Uma coisa muito triste com o meu querido, inesquecível e amado amigo. É, eu fico até meio, a gente até comentou de fazer uma entrevista aqui com ele, e assim, eu tenho que entrevistar o Sérgio Reis, que é simplesmente uma das figuras mais importantes da história. O Sérgio Reis, agora o Bavini, se o Bavini vier, ele vai fazer campanha políticas equivocadas, ele vai fazer propostas equivocadas, sabe, porque ele não tem cultura para isso, ele não tem preparo para isso, sabe, agora, é um, agora, puxando para o lado que eu acho que isso é que interessa, no meu caso, é um ser humano lindo, sabe, afetivo, carinhoso, sabe, todo mundo que vem aqui fala muito tempo, meu amigo querido, meu amigo querido, sabe, assim, gosto do trabalho dele, agora, politicamente, eu estou do outro lado do muro, não compacto com ele, não concordo, sabe, e falo isso para ele, ele democraticamente aceita, não briga comigo, não fica de mal comigo, nada, apenas aceita a minha opinião, e eu acho que a minha obrigação também, embora eu não concorde, o que eu posso fazer? É o que ele pensa, deixa ele. E para encerrar, eu faço uma pergunta aqui para os artistas, basicamente, todo mundo que vem aqui é fã também de música sertaneja, dos caras das antiguas e tal, para você, acho que é mais difícil ainda responder, porque você conheceu gente de tudo que é canto, teve algum artista que você olhou, conheceu e falou, esse cara é maior que todos que eu conheci, e é muito difícil nascer um outro desse? Tem, Almir Sater. É mesmo? Almir Sater. Para mim, o maior violeiro do mundo, um dos maiores músicos que o Brasil já produziu, um gênio, um escultor de notas, uma coisa maravilhosa, quem convive com ele sabe, muito surpreendente, dos que eu conheci, eu venho junto com alguns geniais, eu sou contemporâneo do Chico Buarque, do Caetano, esses caras, mas você me perguntou se no trajeto eu conheci alguém que realmente me impressionou muito, é isso? Chão de Salmir Sater, uma impressão assim, muito boa, muito, muito, sou um grande admirador da obra dele. Você, só para terminar, você comentou das suas parcerias com o Almir, você tem o costume de, você começou a escrever antes de tocar? Sempre foi junto? Sempre foi tudo junto, eu sempre, depois com a prática eu comecei a fazer letras, eu fiz letras com o Dominguinhos, fiz letras para o Dominguinhos, fiz letras para o Almir, faço bastante com o Chico, com o meu filho, agora estou fazendo com o Fagner, faço com o Fausto Nilo, com o Fagner eu ponho letra, o Fagner me manda as músicas, eu ponho letra, com o Fausto Nilo, eu mando, eu mando, eu mando, a melodia, ele põe as letras. Faço também com o Marcel Melo, tem uma ligação muito forte com o pessoal do Nordeste, com o Maciel, com o Xangai, com o Elomar, com aquela turma toda lá, com o Alceu, você sabe, faço com o Geraldinho Azevedo, eu costumo dizer que, embora pareça que o Brasil tem, existam músicos baianos, cariocas, paulistas, gaúchos, mineiros, isso é só para publicamente, porque internamente todo mundo se entende, se conversa, troca figurinhas, eu já fiz trabalho com o Borgetinho, faço shows com o Elomar, que é um cara difícil também, mas faço com o Boldrin, então a gente interage muito. Eu acho até que um pouco da minha função, talvez por essa visão publicitária de publicitário que eu tenho, eu costumo dividir o meu trabalho com esses parceiros todos, por isso que eu tenho, ficou caracterizado eu com outros, eu com o Pena Branca, eu com o Elomar, eu com o Xangai, eu com o Zé Geraldo, eu com o Boldrin, sabe, agora com o Fagno, com o Pena Branca, chamando assim. Você falou para mim que parcerias te marcaram da sua carreira, você é um cara de parceria, um cara que... Muita gente é concorrente... Não parceiro de escrever músicas juntos, porque parceiros eu tenho poucos, tenho uns quatro, cinco, uns mais, o Almir é mais, o Fagno também é bastante, o Chico, com o Dominguinho são três ou quatro músicas, as parcerias são de atuar junto, de atuação juntos. Então fiz eu e Oswaldo Montenegro, que é um show que eu amo, de paixão, que chama Emoção de um Encontro, fiz Tocando em Frente, com o Sérgio, um e dois, fiz Pena Branca e Chavantinho, com o Boldrin, fui fazendo com todo mundo, agora estou terminando o disco com o Eu e Fagno, com o Xangai, é um disco maravilhoso, então sempre dividindo o palco com alguém. Eu acho isso uma coisa moderna, porque o seu ticket, quando você compra um ticket para um artista, é uma coisa, agora quando você compra o ticket, tem dois artistas do mesmo nível, o seu ticket fica mais valorizado, quer dizer, você atende melhor ao público. Eu acho que isso é uma coisa, nós não podemos esquecer nunca, 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 que de um tempo para cá, nós temos oito bilhões de pessoas em cima da Terra. Quando eu cheguei aqui, eram 90 milhões em ação, hoje somos 300 milhões quase. E sendo que daqueles 90 milhões dos 70, metade já foi. Então, na verdade, existe um outro Brasil que não viveu o momento da MPB, que não viveu o momento da Bossa Nova, que não viveu o momento dos caipiras, dos primeiros caipiras, vive apenas o momento atual, através do poder de comunicação muito grande que a gente adquiriu. Então, é isso. Eu acho que o que falta, cara, e eu quero levantar essa bandeira, eu quero, através da música só, só através da música e da composição, mostrar para as pessoas que o sertão é um grande oceano de coisas, entendeu? de produtos e de... O sertão é maravilhoso, não precisa haver paz no sertão, o povo caipira, que é o sertanejo, precisa ser tratado, logicamente, com dignidade, porque isso é primordial. Mas ele precisa ser, a sua cultura, a sua memória e os seus feitos, como povo e como raça, precisam ser valorizados e precisam ser exemplificados para que as futuras gerações possam ter coerência cultural. Porque tem uma coisa, cara, sem cultura é uma loucura. Eu queria te agradecer muito pela visita aqui. Faz tempo que eu estou tentando te entrevistar, falei, não, eu preciso me preparar para entrevistar o Renato, porque é uma aula, eu já te falei que amigos seus já disseram, não, ele você tem que sentar e ouvir o que o Renato tem para dizer. Fico muito feliz de você ter vindo aqui. Muito obrigado. Eu agradeço muito, eu acompanho o seu programa, eu assisto pelo YouTube, fico vendo. Acho que você faz um papel importante dentro dessa história, que é contar quem somos nós, contar o que nós pensamos, porque aqui nós estamos falando que é uma hora, sabe? Não, uma não. Quase duas. Vai dar duas horas. Isso aí não acontece, entendeu? Você vai numa rádio e você tem cinco minutos para falar, para poder contar as coisas, para poder analisar e buscar, sabe, propor coisas, sabe? Então, os podcasts, eles são muito ótimos para isso. Eles são realmente altamente revolucionários. O que eu costumo dizer é que a revolução, a grande revolução, não é na criação, nem no nosso jeito de ser artista. A grande revolução está na tecnologia. a música com esse poder tecnológico que ela adquiriu, ela ganhou muita força, e ela voltou a ser o que ela sempre se propôs a ser, ser um elo entre os seres humanos todos, entre os seres da Terra, ser um elo saboroso, um elo generoso, um elo de lucidez, um elo de amor, de fraternidade. Essa é a missão da música. Por isso que essa é a melhor profissão do mundo. Que bom. Depois de apresentador de podcast, que também é muito bom. É muito legal também, porque é só ouvir. Eu já falei, se somar o que eu falo, que dá uns cinco minutos, eu só ouço a turma. Você só está ouvindo histórias. Demais. Eu estava assistindo a história com o Cristian conversando com você, me diverti muito. Então, com isso, você está contribuindo efetivamente para que as pessoas tomem conhecimento de quem somos nós e do que nós representamos. E tome consciência de que nós não somos nós não somos pouco. Nós somos muito. Nós significamos muito. Nós temos muita importância dentro da sociedade brasileira. Porque nós representamos a cultura do povo brasileiro, os seus anseios, os seus costumes, as suas vontades e a sua estética. Muito obrigado. Obrigado a você. Vou lembrar, turma, que, como eu disse no comecinho, a partir desse episódio aqui, todos os episódios vão estar disponíveis na Deezer para quem quiser ouvir. se assistiu aqui, tudo bem. Mas eu não posso assistir ouve na Deezer, põe no carro, baixa o podcast lá. Lá está com o nome Universo Sertanejo. Você procura por Renato Teixeira, por Universo Sertanejo, pelo meu nome. Cristian. Está ali o Cristian também. Do Cristian, acho que não está lá. Do Ralf também. Ralf já está? Não, vai entrar tudo a partir do seu. Começa com o seu, depois a gente vai colocando todos. Olha que orgulho. Olha que orgulho. É, mas é. É orgulho. Sabe que lá em Itaubatéu montaram um cara montou uma loja lá que chamava Águia de Prata. Daí os caipiras lá acharam que era um alfaiate, Aguia de Prata. Mais ou menos isso. Nós entendemos as coisas de uma maneira diferente. Então, muito obrigado. Obrigado, querido. Valeu.